Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui, ao vivo, ao vivo. E hoje estamos aqui com a grande Roberta. Tudo bom, Roberta? Tudo bem, eu quero ser. Bem, brigadão aí. Nós tivemos aí um imprevisto com o nosso convidado e chamamos a Roberta e ela prontamente nos atendeu. Então, muito obrigado, viu, pelo... Muito prazer, né? Ah, legal demais. Esse é um papo muito bom. A Nédita aqui também. Boa noite, Néd. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Roberta. Bem-vinda. Boa noite, queridos humanos. Isso aí. E hoje é o seguinte, hein, galera? Você aí pode participar. Então, mandem as suas perguntas aí. Tanto, né? Superchat, você pode mandar à vontade. Lá na plataforma também, nv99.com.br. barra ciência sem fim. Lembrando que lá na plataforma sua mensagem vai aparecer aqui na tela. E no superchat será lida aí, de acordo com a sequência e com a demanda de perguntas. Então, mandem. Porque hoje, ó, tem gente aqui que manja, entendeu? Pra responder. E eu fico aqui enrolando vocês. Ó, tá a Roberta aqui, ó. E tem várias coisas que nós já separamos aqui pra falar. Porque hoje esse episódio chama-se Resenha Astronômica. E é esse que é o nosso querido emblema, não é não? Temos emblema. Temos emblema. Então, joga na tela aí o emblema, Christian. Olha aí, ó. Tá lá, ó. Ah, então tá, né? Vamos até explicar, né? É, exatamente. Tem uma pessoa mais no emblema. Que era a Miriam, né? A Miriam que já esteve aqui. Que trabalha no Planetário e tudo. Só que ela também teve aí um imprevisto. Não pôde vir. Mais um salve aí pra Miriam. Vai vir aqui que vai ser legal também de novo. Mas tá aí, ó. Então vá lá e resgate o seu emblema. Com o código RESENHA ASTRONÔMICA sem acento, tá, pessoal? É, lembrando que ele fica valendo aí até 24 horas após o programa. E o artista de hoje é o grande Gigalvão, né? Gigalvão que fez valeu aí, cara. Muito obrigado. Se inscreva lá na plataforma, né? Entre lá em nv99.com.br Barra Ciência Sem Fim. Por lá você assiste. Por lá você pode comentar. Mandar suas Sparks também. E ajuda a gente aqui. Pode se tornar membro do canal. E aí, dependendo do nível que você for de membro, você concorre a esse belíssimo telescópio que tá aqui. Que a CELESTRON Brasil deixou aqui pra gente dar de presente pra um dos membros lá. Pica das Galáxias. Então, vá lá. nv99.com.br Barra Ciência Sem Fim. Beleza? É isso de recado? Show? Show. Muito bom. Então, vamos começar aqui. Já tem pergunta? Não, né? Então... Nós separamos aqui algumas coisas. A primeira coisa, né, Roberta? O que você achou do James Webb, né? Nossa, as primeiras fotos foram, assim, de tirar o fôlego, né? Nossa, principalmente pra mim foi a nebulosa da Karina que... A nebulosa da Karina? Pegou, né? Pegou. Nossa, na hora que eu vi, assim, a coisa mais bonita, assim. E também a questão dos ecossoplanetas, né? Que, apesar de não ter a foto, mas, assim, a notícia do teu espectro e você conseguir detectar o vapor de água lá, eu achei sensacional, assim, na hora que eu vi a notícia. Ah, ué, ficou legal demais, né? E pra sua área específica, como que tá a expectativa dele? Porque naquela do quinteto de Stefan, ele já mostrou ali uns negócios no buraco negro ali, né? É, já mostrou que tem um AGNzinho ali, né? Mas já saiu aquela outra imagem também, que até você postou, que dá pra ver no centro, né? O centro do nucleotivo ali. E tem a expectativa de encontrar os quasares aí muito distantes, né? E entender aí como que as galáxias foram feitas. Quem veio primeiro, o buraco negro ou a galáxia? Exato, essa é a grande questão, né? É, então, eu até postei aquela lá das duas galáxias em interação, que quando as galáxias, elas se colidem, né? Ou se fundem aí, como a gente fala, né? Uma ideia que se tem é que ela ative um buraco negro que tá meio dormindo quieto ali, né? Sim. E aí teve aquela imagem e eles não acharam um buraco negro ativo, né? Sim, é que, em geral, cai gás ali e aí começa o processo, ele começa a se alimentar mais, a taxa de informação, de acreção aumenta. E aí tem o AGN, sim. Então, tem uma época do universo, né? Aconteceu o Mergers. Mas, sim, essa é uma das questões que... Por que que não? E aí, será que é outra pergunta em aberto aí? Você acha que ele vai ter mais resposta ou vai criar mais pergunta? Eu acho que ele vai responder muita coisa, mas acho que a partir dessas respostas vai nascer mais pergunta ainda. É, exatamente, eu também acho. E tá aí, né? Quebrando os recordes atrás de recordes, né? Essas galáxias aí que vai encontrando. Se bem que agora, sabe que eles estão dando uma revisada já, né? E algumas coisas estão meio que caindo, né? Então, tem umas galáxias que estavam muito longe, mas aí os caras já deram uma revisada nos dados, elas não estão tão longe assim e tal. É porque, na hora, né, os primeiros dados são bem complicados, né? Sim, e é, e fazer toda a análise. E, assim, eu acho que tava todo mundo na expectativa de sair logo, né? Porque, fala, julho sai. Então, assim, tentaram o mais rápido possível. Inclusive, tem um artigo de brasileiro, né? Que detectou o Leonardo. Leonardo, ele me mandou aqui, ele me mandou no Twitter. E ele que me mandou hoje, até no Twitter também, um outro artigo do grupo dele lá, meio que já refutando algumas dessas grandes distâncias aí, entendeu? Porque aí eles estão analisando, agora acho que eles estão analisando em grupos. E aí, quando pega o individual, parece que tá num Z muito grande. Mas, quando pega o grupo ali, pá, não, não é tão longe assim e tal. Mas é isso, né? Não tem jeito. É assim, é assim que vai caminhando, né? É assim que vai caminhando. Então, pra sua área aí, você acha que ele vai trazer algumas respostas importantes? Sim, entender. Como os buracos negros supermassivos se formaram? Acho que, na minha área, pelo menos, essa é a grande pergunta. Então, e o James Webb tá, assim, uma das missões dele é responder justamente essa pergunta, né? Encontrar os buracos negros intermediários, então... É, isso aí também, né? Será que existem? Será que existem? Existe, né? Deve existir. Parece, né? É, exatamente. Comprovado, ainda não foi, né? Ainda não foi, mas, assim... Possivelmente existe. E as estrelas de população 3 também, né? Que estão relacionadas com os buracos negros intermediários, né? Sim. Ah, sim, né? Então, é isso aí, né? Aquelas primeiras estrelas, primeiras galáxias, né? Vamos ver aí, né? Expectativa. Todo dia tem alguma coisa, né? O James Webb agora é todo dia. Sim. Pro pessoal entender, né? Muita gente acha que não entendeu ainda. O James Webb, ele não fica rastreando o céu, né? Existem telescópios assim, né? Sim, sim. O Fermi, né? O Fermi é um deles. O Fermi é um deles que fica rastreando. O James Webb, não. Ele vai por projeto, né? Então, ele vai lá, executa o projeto, depois o outro. E aí, cada dia é uma coisa que ele está observando e... São projetos que passam por toda uma comissão, né? E que já foram meio que pré-selecionados. E no Brasil tem dois, né? Dois projetos aceitos. Um da Federal de Santa Maria, eu acho. E a do IAG, que é o Cacatarino e o Roderick. E, curiosamente, os dois projetos aceitos do Brasil são de buracos negros. Olha aí. Os da buracos negros. Não, e quando falam IAG, falam assim com orgulho. Tipo assim, pô, IAG é minha casa, né? Minha casa, né? Minha casa, a casa do Sérgio também. Isso aí. Não, legal demais, né? Vamos acompanhando aí. E acho que até a Thaisa postou hoje ou ontem no Twitter, porque eles liberaram já para mandar propostas para o segundo ciclo. Porque o James Webb, para quem não sabe, né? Esses grandes projetos, né? Esses grandes telescópios pelo mundo, né? Não é só o James Webb, não, viu, pessoal? O Hubble é assim também. Esses Keck da vida. O ESO também, né? O VLT também. É tudo assim, né? Eles têm ciclos e épocas que você manda o projeto para ele ser avaliado por uma comissão e ver se ele vai ou não ter tempo de usar aquele telescópio lá. E já está no ciclo 2. Agora eles já abriram para mandar. Eu vi ela postando. Então, vamos ver aí, né? Aí tem muita coisa. Eu acredito aí, você acha que ele vai encontrar aí algum... O pessoal não quer. O pessoal, eu posto o vídeo e ele fala assim, não quero saber de nada disso. Eu quero saber cadê o ET. Cadê o ET? Cadê a vida? Cadê a vida? E acho que vai fazer a imagem bonitinha do planeta, né? Aí tipo, não, mas a gente tem vários métodos, né? E agora esse método de espectro, né? Que passa a luz na atmosfera e a partir daí você consegue saber o que tem na atmosfera. Isso é incrível. E tem aquela questão de encontrar um Júpiter muito próximo da estrela. Tipo, como que isso acontece? Isso já foi para mim, assim, essa notícia do exoplaneta foi incrível. Exatamente. Então, vamos acompanhando aí o nosso querido James Webb, né? E assim, apesar do Sérgio não acreditar e dizer que não existe, automaticamente, quando se fala que foi detectado qualquer vestígio ou indício de água, automaticamente a gente já pensa, opa, pode ser que exista vida ali. É porque a água sozinha não é, né? Não, mas eu acho que ele, além da água, ele vai encontrar ou algum gás ou uma combinação, né? De gases na atmosfera, que aí é matador, né? Sim. Porque existem algumas combinações de gases que só processos biológicos que podem gerar, né? E eu acho que é atrás disso que ele vai mesmo, né? Sim, imagina o boom que vai ser quando... Nossa, aí vai se pagar. Aí a galera aí da conspira que fala que a NASA tem grana infinita, aí a partir daí ela vai ter mesmo, porque aí não vai ter como, né? Então, por isso que eu falo, né? O pessoal fala assim, ah, você acha que a NASA vai mostrar? A coisa que a NASA mais quer é mostrar uma coisa dessa, né? Sim, sim. Porque aí vai falar, pagou, né? Pagou, é. Inclusive, por exemplo, as próprias imagens, né? Assim, é para mostrar ali, olha aqui o que a gente está fazendo para conseguir o dinheiro, né? Então, se encontrar em vida, nossa, vão assim, saindo de todas as notícias possíveis. Está pago, né? Está pago. Está pago esses 10 bilhões aí, não foi nada. Dá para fazer três James Webb. Exatamente. É, e aí o bom é que os outros são liberados, né? Sim. Porque tem alguns aí na fila, né? Nossa, é. E aí vai dar uma acelerada nisso, né? Isso aí é legal demais. Tem alguma pergunta, Nelly? Endrigo Giacomim, ele mandou cinco reais. Opa, valeu Endrigo. Mesmo sabendo da nossa limitação, como seria possível entender uma quarta dimensão na opinião de vocês? Abraços, obrigado por tornarem a astronomia tão legal. Pode levantar aquele um pouquinho, assim, ó. Aí, acho que vai ficar mais fácil. Não, então, só para ter o contexto, né? Sexta-feira passada, eu e a Nelly falamos bastante do Big Bang, né? E aí, numa das perguntas, aí eu expliquei para o pessoal que, assim, é um negócio muito complicado da gente tentar representar, né? Faz uma figura, é muito difícil, né? Primeiro porque é em três dimensões, e além de ser três dimensões, tem uma quarta dimensão, né? Que é o lance do tempo, né? Então, como que ele está perguntando aí? Mesmo sabendo da nossa limitação, como seria possível entender uma quarta dimensão? Como que você explicaria para ele? Assim, acho que, bom, a gente sente a quarta dimensão como o tempo, mas o que é o tempo a gente não sabe. Mas, e é importante até lembrar que o tempo é relativo, né? Então, passa diferente, dependendo de onde você está e qual a velocidade que você está. Mas a gente sente o tempo, a gente não consegue ver o tempo, mas a gente está sentindo ele passando a cada segundo, né? E, mas a gente não sabe o que é o tempo. Então, assim, é complicado, é muito abstrato mesmo, essa questão de três dimensões, quatro dimensões, é muito abstrato. É complicado. E ainda quando você vai para o universo em si, tem um outro lance que é o espaço-tempo, né? O espaço-tempo. Que é uma coisa meio junta e tal, né? É muito difícil de representar, viu, pessoal? É muito mesmo. Então, você tem que dar uma abstraída. Por isso que foram poucas as pessoas aí na humanidade que conseguiram, né? É verdade, porque não é fácil, não. Valeu, hein, Drigo. Tem mais alguma? É, Matheus Dreyer. Dreyer? Dreyer. Era a propaganda que tinha antigamente. Puts, passava direto na TV. Não é do tempo da Roberta. Não, não é, não. Nem mesmo. Ele mandou dezão. Em quatro bilhões de anos, Andrômeda... Está subindo aqui. Está subindo aqui. Pois é, meu. Sumiu a pergunta dele? Não, é porque subiu aqui. Fala aí para mim, Cris. Aqui, olha. Eu vou colocar a pergunta para você, irmão. Pode ler aí. Pode ler. Pode ler? Pode. Então, em quatro bilhões de anos, Andrômeda irá colidir com a Via Láctea, isso antes da Terra ser consumida pela morte do Sol em cinco bilhões de anos. Na opinião de vocês, qual o destino da Terra após a fusão das galáxias? É porque a primeira coisa é que esses números, sim, viu, galera, não é assim, né, escrito na pedra, entendeu? É mais ou menos, né, que vai acontecer essas coisas todas, né? Mas explica para a galera o negócio de fusão de galáxia, porque o pessoal acha que quando a galáxia é uma fundindo na outra, vai sair tudo batendo, tudo se arrebentando. É, então. A gente, bom, quando a gente pensa em fusão, realmente a gente vê aquele gás, né, o próprio quinteto de Stefan, a gente vê aquele gás, né, quando elas estão se fodindo, mas a verdade é que o espaço entre as estrelas é tão grande, tão grande, que quando acontecer provavelmente nem vai sentir, elas passam uma entre as outras e nada acontece, né? O que vai acontecer no centro vai ter mais gás, né, então para o buraco negro do centro ele vai ficar feliz, porque vai ter mais alimento, mas é verdade que as estrelas, assim, muito dificilmente elas vão colidir umas com as outras, então, assim, o espaço é muito vazio, né, entre uma estrela e outra. Então, assim, provavelmente a Terra vai ficar bem, caso ela ainda existir, né? Exato. Então, foi isso que eu pensei, achei aqui a pergunta dele. O que vai acontecer com a Terra? Talvez nem exista mais Terra, nem exista mais Sol, não exista mais nosso sistema planetário. E isso que a Roberta, eu não sei se eu cheguei a editar esse vídeo e postar falando exatamente sobre isso, porque é que a palavra colisão de galáxias, a gente imagina que elas irão literalmente colidir, só que não. Mas eu estava vendo um estudo que pode, sim, que não necessariamente não possa haver uma colisão entre estrelas, tá? A gente não pode dizer que jamais vai acontecer. Pode acontecer, mas tem uma chance mínima de uma estrela colidir com a outra ou um sistema estelar, um sistema planetário. Isso mesmo. Aí esses números, tá? É tudo meio aproximado. Na verdade, pode ser tudo na mesma época, né? E também as coisas, lembrando que todos esses processos demoram, né? Milhões de anos. Na escala astronômica não é nada, mas na nossa vida é coisa pra caramba, né? Exatamente. Tem mais alguma aí? Não. Por enquanto não? Por enquanto não. Então, ó, nós separamos aqui algumas coisas para mostrar pra vocês. Vamos lá, o Christian, coloca aí aquele... Joga na tela. Joga na tela. Ah, a primeira coisa é isso aqui, né? Que tem a ver com seus trabalhos, né? Sim, sim. Pra quem não sabe, né? Quem faz a foto, a famosa foto do buraco negro é o IHT. Só que não é que os caras vão lá, fazem a foto e depois acabou a vida deles, vão ficar sem fazer nada, né? Eles continuam estudando os buracos negros, viu, pessoal? E um tipo... Aí a Roberta vai explicar pra gente, tá? Mas tem um tipo específico de objeto aí no universo, que é o blazar, né? Que a gente fala. Blaza, blazar e tal. Já já ela vai falar o que é isso. E tá aí, ó. O IHT fez uma belíssima imagem. Imagem mesmo, né? Do jato sendo emitido por ele, né? A melhor imagem já feita. Até hoje, na história da humanidade. Explica aí pra nós isso aí, Roberta. Primeiro, o que é um blazar, pro pessoal saber? Bom, a gente fala que os buracos negros, eles criam um zoológico de AGN, inclusive o nome é AGNZU, que basicamente quando um buraco negro ele se alimenta, alguns processos começam a acontecer ali. E depende da taxa de acreção, ou seja, o quanto ele tá se alimentando, e das propriedades do próprio gás, qual é, por exemplo, a densidade do gás, isso afeta o que vai acontecer. Então, em alguns casos, emitem jatos, né? Então, acontece jato e, em geral, a gente vê esses jatos saindo. O buraco negro, o primeiro da foto, né? O M87 estrela, ele tem um jato saindo, né? Na galáxia. Mas ele tá meio que um ângulo um pouco desviado da gente. Inclusive, isso que você falou, que tá comentando de AGN, AGN, que o pessoal não sabe, são galáxias com núcleo ativos, tá, pessoal? É, que é um buraco negro se alimentando, basicamente. E, bom, e um blazar é um jato que tá na nossa direção, praticamente. Então, assim, ele tem que ver o jato vindo direção da terra, mas não é perigoso. É um quasar, só que quando tá o jato na nossa direção, recebe o nome de blazar. Coloca ali, aquela do ladinho ali, o Crischa, que tem a figurinha maior. Pode ser até o tweet dele. Aí, ó. Então, essa mancha aqui, pessoal, clara, que vocês estão vendo, é o jato. Só que ele tá vindo direto na nossa cara, entendeu? Então, é isso que os astrônomos fazem. Eles classificam esses objetos de acordo com, digamos, com a visada, né? Que você tem do jato. Então, tem um jato que ele é perpendicular, tem um que vai se inclinando até ficar direto pra gente. E quem fez essa imagem aí? O EHT, né? Porque é o EHT que tem essa capacidade, né? Sim. E isso é muito interessante, né? O pessoal estudar isso aí pra entender todos esses zoológicos aí, né? De AGNs que a gente tem pelo universo. E pra fazer essas imagens, foi na calibração... Lembra que teve que fazer a calibração do James Webb? Foi na calibração do EHT que eles usaram essa galáxia e conseguiram essa imagem. Isso aí. É a exceção que a autora... O nome dela é Sara e são. Conheço ela, assim, ela... Tanto que quando saiu a imagem do Sagitário da Estrela, né? Ela colocou no Twitter, assim, Eu tenho o recorde de melhor imagem do Sagitário da Estrela até agora. Então, assim, já tava dando que ia sair a foto. Ia sair a foto, né? Ia sair a foto. Aí eu até comentei. Ah, eu vi o que você tava fazendo aí. Entendi. Essa é ela aqui que é uma das... A principal autora aí desse trabalho, né? Sim. Então tá aí. E ali os nomezinhos que vocês estão vendo ali, galera, ó. São os telescópios, os radiotelescópios, né? É porque eles fizeram, tipo... Depois eles foram ver as imagens, né? Pra poder chegar no EHT dos outros, né? Que conseguiram detectar a imagem. Isso. E aquele GHZ é gigahertz, que é a frequência em que ele foi observado. Então o jato foi observado em 2 gigahertz, em 9 gigahertz, em 86 e lá em 230. Então aí junta tudo e fica legal pra caramba. Então tá aí o EHT, ele não faz só a foto e fica parado, né? O pessoal tá lá trabalhando, né? Sim. E estão tentando resolver aquele lance que você falou aqui daquela vez, né? Dos jatos ali, dos Sagitários à Estrela, né? Daqueles nós ali, tudo que... É, eles se alimentando. E também tem a questão da fusão de bróquios negros supermassivos, que também é um dos objetivos do EHT, né? Então provavelmente acho que agora deve estar... Terminou a campanha em abril e acho que ano que vem sai mais resultado aí. Sai mais resultado. Então vamos aguardar aí que é muito legal. Show de bola. Tem perguntas? Tem. Manda. Erci Miranda mandou cincão. Valeu, Erci. As seis ou sete dimensões de bolso da teoria das supercordas seriam dimensões espaciais? Como elas funcionariam e por que seria necessário ter tantas? Abraços. Explica aí, pessoal. É porque isso aí tem a ver com o negócio de teoria de cordas, né? Teoria de cordas, supercordas ainda. Bom, teoria das cordas é uma coisa que passou longe da minha graduação, mas eu até escrevi um roteiro do Ciência Todo Dia sobre a teoria das cordas e fiz uma thread também. Bom, basicamente, a gente tem um modelo padrão, né? Que fala que a gente tem partículas e as partículas são pontos, né? É o que a gente sempre coloca como uma esfera pequena, mas é ponto. Só que aí, quando a gente coloca um ponto chamado gravidade, esse modelo meio que se quebra. Aí a solução foi, basicamente, se a gente fizer cordas em vez de pontos, a gente fizer uma coisa que vibre. E aí, cada vibração, então, seria, representaria uma partícula. Agora, para você conseguir juntar tudo isso, você precisa de 11 dimensões, se não me engano. Acho que é 11. E aí eles conseguiram transformar em 6 dimensões essas 11 e colocar em 6. É, explicando para o pessoal por que que diminuiu. Porque eles começam a analisar e ver que uma se anula com a outra. Pontinha de matemática, igual você faz lá na quinta série. Ah, esse aqui anula com isso, esse aqui anula com isso. Nas dimensões também. Então, muito bom, né? Porque de 11 já caiu para 6. Opa! Sim, só que aí a realidade geral diz que tem 4. Exatamente. Tem 2 sobrando. Tem 2 sobrando e uma é temporal, né? Que tem 2 dimensões temporais, né? O que que faz aí? Então, quebrando a cabeça para tentar juntar tudo. E dizem que a supercorda consegue, então, juntar tudo, inclusive a gravidade com a mecânica quântica. Então, que é uma das propostas da teoria de tudo. É, que é o sonho de muitos aí que é ajeitar essa teoria. Agora, uma coisa que eu também falo do negócio de cordas, né? É que ela, assim, ela não é verificada, né? É tudo teórica, né? É tudo teórico. É tudo teórico. Ou seja, teórico quer dizer o quê? Que na conta, tudo funciona lindamente, né? Só que a gente não conseguiu verificar isso ainda, né? Sim. E acho que é até importante, porque muita gente pensa, quando fala de teoria, né? Já acha que é uma coisa, assim, fixa. Passou pelo método científico, está tudo certo. Mas tem dois tipos de teoria, né? Tem a teoria na física, que é exatamente isso, de ter que verificar, só que ela não é verificável. E tem a teoria matemática. Então, tem um conjunto de axiomas e teoremas que funcionam. Então, a teoria das cordas, ela é uma teoria matemática, mas não é uma teoria na física. Na física, ela permanece como uma hipótese ainda, né? Isso. Ela precisa ser verificada para ir na física se tornar uma teoria. Que é um sonho de muita gente, porque dizem que ela responderia, né? A questão lá que o Hawking, por exemplo, procurou a vida toda dele. Einstein. Einstein também, né? Que é juntar aí o que é muito grande, que é a gravidade, né? O que é muito pequeno, que é o quântico. E o quântico é isso, viu, galera? Não é... Não é coach. Coach até hoje é o de menos. Não é os jovens quânticos lá de Atlântida, não, viu? Não são eles, não. Os astércitos de Atlântida. É, isso aí. As palavras de Atlântida para resolver as teoria de cordas. Muito bom. É isso aí mesmo. Mais aí? Alguma? É, Andy19892, mandou 10zão. Valeu. Robertinha, sou seu fã. Estou torcendo por você no doutorado. A Taylor vai ficar muito orgulhosa. Ah, obrigada. Você conhece Andy aí? Não, não conheço. É um código, o cara está anônimo, está vendo? Obrigada. Essa é a motivação do doutorado, assim. Orgulho na doutora Taylor Swift. É isso aí. Tiago Souza mandou 10zão. Valeu, Tiago. Boa noite, pessoal. Vocês podem explicar como exatamente funciona a gravidade? É algo extremamente abstrato para mim. Obrigado pelo trabalho que fazem aqui. Boa. Gravidade. Muita gente pergunta, né? Porque a gravidade já teve lá o Newton, né? Começou, né? Newton, sim. E depois veio, primeiro, né? O pessoal fala assim... O pessoal foi inventando. Inventaram a gravidade, né? Quer dizer que antes do Newton, estava tudo flutuando aí. De repente, o Newton falou, não, o cara tem a gravidade. E todo mundo caiu do nada, né? Não é assim, né, pessoal? Patifô no chão. Patifô, né? Olha aqui o que eu inventei. É, cai todo mundo. É que o Newton fez aquela interpretação de uma força e tudo, né? E o Einstein, depois, achou meio estranho, né? Falou, é, mas que força que é essa, né? E aí deu uma... Mas explica aí para a galera. Bom, foi exatamente isso, né? Einstein achou estranho. Ele estava tentando modificar ali as leis de Newton, porque ele estava incomodado. E aí tem aquela história, né? Do pensamento mais feliz de Einstein, que é quando uma pessoa, por exemplo, cai do telhado. Naquele momento, tanto faz se a pessoa está caindo ou se o chão está vindo em direção à pessoa e a pessoa está parada, né? E aí o Einstein percebeu que, bom, a gravidade é um pouco estranha, né? Porque ela tem duas formas de você ver. E o que o Einstein fez, então, foi que, com a teoria da relatividade geral, ele percebeu que o fenômeno que a gente conhece como gravidade é a curvatura do espaço-tempo. Ou seja, é a curvatura do tecido do universo. E essa curvatura é causada pela massa. Inclusive, essas são as famosas equações de Einstein. Que você tem a massa e o quanto ela curva o espaço-tempo. Então, a gente vê esse fenômeno como gravidade. Mas uma coisa que eu sempre falo é que gravidade é uma das coisas mais difíceis de compreender. E até hoje, assim, a gente não compreendeu ela perfeitamente ainda, né? Tanto que, por exemplo, a mecânica quântica, a gente não consegue juntar as duas. Exatamente. E tem até um pessoal que faz teorias que vão contra isso, né? Contra isso. Tentam dar uma outra explicação para esse fenômeno aí, né? Mas é complicado e tem todo aquele lance. E aí também fica aquele... Tem muita gente falando assim, ah, então quer dizer que o Einstein foi lá e acabou o Newton, né? Também não é isso, né, pessoal? Que a gente vive aqui num mundo newtoniano, né? Sim. A gente vive num mundo newtoniano. Mas, em determinadas situações, começa a valer a relatividade, né? Relatividade é quando você está muito rápido, que aí vem a restrita. E quando você está em um mês com uma massa, por exemplo, um buraco negro, que tem uma massa, uma concentração de massa em um espaço muito pequeno, e ele curva muito o espaço-tempo, aí passa a valer a relatividade geral. E aí muita gente acha, ah, não, porque na Terra não acontece. Acontece, tanto que os GPS, né? São... Eles são corrigidos relativisticamente, porque a Terra está distorcendo o espaço-tempo. Então, o tempo é distorcido. E isso faz ter uma diferença razoável entre um GPS do satélite e o que está na Terra. É distorcido com relação ao satélite, né? Que ele está aqui orbitando a Terra perto, né? Então, ele sofre o efeito dessa distorção. Porque aí o pessoal fala assim, ué, mas eu não sinto essa distorção, né? Mas é porque está aqui, né? E o satélite está ali. Mercúrio também, né? Sofre efeitos relativísticos, né? Que o pessoal corrige tudo. E hoje até postei lá um videozinho, até daquele cara lá que mora no Japão, o Physics J. Sabe? Eu postei um videozinho dele lá da estrela, que ficou orbitando ali os Sagittarius, a estrela, a 24 milhões de quilômetros por hora. E isso é 2,6% da velocidade da luz. Mas ela está num ambiente já, né? Onde começa a valer. Se a gente estivesse ali, estaria valendo outra, né? Seria outro mundo, outra vida, né? É até bonito ver a órbita em torno, porque aí não é mais uma órbita bonitinha, igual a Terra faz, né? É uma órbita que parece uma flor. Vai fazendo... Isso, isso mesmo. ...espiral em torno. Então, vale a relatividade geral, né? Isso aí é complicado mesmo, cara. Esse negócio... É que esses termos, né? Tanto tempo, gravidade, tudo isso, né? Precisa de uma abstração mesmo, né? Se a coisa não consegue pegar, né? Pega aí um pedaço de tempo para mim. Não tem como, né? Ele me mostra, né? Gravidade é a mesma coisa, né? Sim. E quando a gente fala de quatro dimensões, né? A gente vive num mundo 3D. Então, assim, imaginar uma outra dimensão é muito complicado. Muito. Muito mesmo. Tem mais? André Machado. Grande André. Perguntou, existe alguma teoria sobre como pode ter surgido galáxias e buracos negros tão rapidamente após o Big Bang? Ah, e aí? E aí? Essa acho que é uma das grandes questões, né? É uma das grandes questões, né? É o ovo ou a galinha. A serem respondidas, né? Sim, que é o que veio primeiro. A galáxia é o buraco negro. Mas tem várias teorias, né? Uma é as perturbações do espaço-tempo, né? Que quando aconteceu o Big Bang, ocorreu a época da inflação, que foi uma aceleração assim, extremamente rápida do universo. E aí isso aumentou, então, essas perturbações e pode ter surgido buracos negros daí. Mas não sabemos. Essa é a grande questão. E o James Webb vai tentar atacar uma dessas questões, né? Tentar entender o que veio primeiro, a galáxia ou o buraco negro? Isso aí os astrônomos sabem por quê. Porque eles conseguem observar um outro tipo de AGN, né? Que é o Quasar, né? E esse Quasar está muito longe, né? Está lá, bem no universo primordial, lá perto do início do universo. E aí que surgiu essa pergunta, né? Caramba, como pode ter um negócio desse tamanho, tão pertinho assim, né? Como que o universo era tão jovem e já tinha algo desse tamanho, né? Sim. Então, aí está aí o James Webb que vai tentar resolver essa questão, né? Mas pode ter a ver com fusão de galáxias também, isso? Será que a taxa de fusão era muito grande? Teve uma época que acho que era... E não é tão longe, que é um... Acho que é Redshift 2, Z igual a 2, que não é, porque o universo é... Por exemplo, o James Webb vê Redshift 6, né? Se não me engano, 6 ou 7, parece. E 2 é pouco tempo. E nessa época teve um pico, tanto de formação estelar quanto de fusão de galáxias. E também era a época que os buracos negros estavam mais ativos. Então, assim... E não sabe por que aconteceu isso também. Não sabe. Uma das ideias é que seja realmente... Uma levou a outra, né? Fusão de galáxias levou a formação estelar, que levou os buracos negros ficarem ativos. Mas não sabe exatamente o que aconteceu durante essa época. E é até bonitinho. Você vê o gráfico e todos os gráficos batem. Tem um pico em Z igual a 2. E agora hoje está diminuindo. Tanto a formação estelar, os buracos negros estão mais inativos hoje em dia. E não tem tanta fusão atualmente. Porque agora a gravidade meio que perdeu, né? Está perdendo a batalha. Batalha. Isso aí. Legal demais. Que é, inclusive, uma coisa que a gente fala bastante. É uma guerra que o mais forte vence. E até então o que a gente tem visto é a gravidade vencer. Por isso que colidem. Samuel perguntou para a Serjão. A rotação da Lua fica atrelada à Terra, certo? Por que não ocorreu o mesmo com a Terra e o Sol? Por que, hein? Então, ainda bem, né? Ainda bem que não acontecia o mesmo. Senão a gente estava ferrado, né, cara? Senão você não estaria fazendo essa pergunta. Senão a gente não estaria aqui uma hora dessa. Cara, mas essa pergunta aí é muito legal porque muitos exoplanetas que são observados, por exemplo, eles são observados travados gravitacionalmente com a estrela. Então, eles sempre têm um lado deles que recebe a radiação e o outro é escuro. Então, muitos, assim, a grande maioria dos exoplanetas acontece isso. Até, cara, é aquilo lá que eu falo, cara. A Terra, ela está numa posição, né? Numa posição muito bem feita. Porque Vênus, por exemplo, Vênus é quase travado com o Sol. Tanto que o dia de Vênus é um pouco maior que o ano de Vênus. Então, ele é quase travado com o Sol. E a Terra, não. A Terra não é. Marte também, aí depois não é. Mas a Terra, então, ela tem essa questão. Esse negócio do travamento, ele está relacionado com a distância, né? Então, a Lua, atualmente, ela está numa distância tal. E as forças ali, né? A gravidade da Terra com a Lua, a interação entre elas e tudo, faz com que tenha isso. No passado ela não foi e no futuro ela vai destravar. Ah, vai ter uma hora que ela vai destravar, que ela está afastando da gente uns 3,8 centímetros por ano, por aí. Então, vai chegar um momento que ela vai destravar. Mas a Terra hoje, ela está numa posição que ela não... É isso, né? Basicamente, né? Mas existem muitos objetos aí que são travados. As luas de Júpiter, de Saturno, muitas delas são travadas também com o seu planeta e outras não, dependendo disso, tá? Esse afastamento da Lua com a Terra, eu sei que a gente talvez nem esteja mais aqui quando realmente isso afetar a Terra, né? Mas só de pensar que está se afastando já me bate uma tristeza. É verdade, né? É, M, o Biratã. Sérgio, esses jatos dos buracos negros seriam o, entre aspas, pum deles? Não sei se pô ou arroto, né? Pode ser, né? Porque está comendo, está engolindo. É como se ele estivesse engolindo muita matéria. E é um tanto ali tão grande que uma hora a matéria começa a girar em volta, né? Aí o que você acha? Está mais para quê? Está mais para o arroto. Às vezes eu brinco também que é um punzinho dele, mas está mais para o arroto, que ele está se alimentando e aí do nada ele não aguenta mais e... Começa a jogar, exatamente. Inclusive nos artigos eles acabam colocando como o arroto, né? É, em artigo eu não sei, em artigo científico não, mas eu já vi em artigo de divulgação, em alguns desses sites que o pessoal coloca. É, de... O arroto do buraco negros. Exatamente. Pô, tá aí um bom título de vídeo, hein? Ó, ó. Galera vai engajar. Visualização. Opum. É, não sei. Larissa Delagé. A teoria sobre o fim do universo que envolva buracos negros colidindo e, entre aspas, sugando tudo. Já observaram colisões entre estrelas e barra ou entre buracos negros? Hobbies. É inspiração. Beijos de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigada. Obrigada. Já ouviu falar nessa teoria aí? Do fim com buracos negros? Já ouvi. Como que é? Como que é? Então, tem a ideia de que, bom, o universo a gente já sabe que ele vai passar por uma fase chamada era dos buracos negros, que só vai ter buracos negros, basicamente. E uma das teorias é que, então, a energia escura perde força em algum momento e aí a gravidade volta a vencer. E aí os buracos negros vão colidindo, colidindo e colidindo, até voltar a uma singularidade, porque ele vai evaporando também. Então, vai ter um buraco negro final e aí ele vai evaporar e, em algum momento, vai chegar ao fim. Esse seria o fim do universo apenas por buracos negros. Mas, assim, o que é aceito hoje em dia é que vai ser a morte térmica, né? Que não vai ser... a gravidade não vai voltar a vencer nunca mais. Ela perdeu a batalha. É o Big Freeze, o que eles falam? O Big Freeze é o congelamento, né? É, o que é o Big Freeze, né? A entropia chega ao máximo e nada mais acontece, assim, nada. Então, assim, o universo é uma escuridão total e esse é o fim do universo. Esse é o mais aceito, mas tem essa parte que tem uma das ideias, né? Que os buracos negros vão se fundir até o momento que, assim, eles acabem também, né? Que doideira, hein? E ela perguntou se já viu o que? Colisão? Já, né? Colisões já vimos aí, né? De estrelas com... A gente viu de estrelas de nêutrons, né? Com buracos negros. E tem as binárias de raio-x, que são uma estrela e um buraco negro, um orbitando o outro. E o buraco negro começa a puxar a matéria da estrela companheira. Mas antes que eles consigam colidir, né? Provavelmente, quando vai puxando matéria da estrela, ela começa a entrar num processo de morte, né? E aí ela vai... Então, ela vai, assim, morrer em algum momento e vai ficar ou uma anã branca, dependendo da massa, um buraco negro ou uma estrela de nêutron. E aí a colisão vem, como a gente conhece, né? Que é buraco negro, buraco negro, ou buraco negro e estrela de nêutrons. Eu nunca vi sobre buraco negro e a anã branca. Nunca vi... Entendi. Ela perguntou de buracos negros e buracos negros. Eu já li um estudo sobre isso, que tem o de massa maior acaba conseguindo vencer, né? O menor e transformando em um buraco negro maior ainda. Sim. É, de buraco negro, buraco negro tem, né? Que são as ondas gravitacionais que a gente detecta e tudo, né? Agora, a colisão de buracos negros supermassivos, que é a mais complicada, né? Complicada. Porque chega num determinado ponto ali, né? Que é até o problema do último parsec, né? Que chama, que eu acho que eles querem resolver, não é isso? Sim. O último parsec, que é o momento ali que pode acontecer, né? Sim. Inclusive, tem uma galáxia, né? Que tem dois jatos saindo. Que são dois buracos negros, um orbitando o outro, supermassivos, né? E os dois têm jatos. Então, estão mandando jatos. E é muito engraçado você ver, né? Porque é a galáxia aqui, são dois jatos saindo em diferentes pontos. É interessante. Inclusive, o EHT vai tentar imaginar isso aí, né? Olha, isso aí vai ser legal, hein? Isso aí vai ser maneiro. Na verdade, o EHT, eu acredito que já tem várias outras coisas, só que eles ainda não divulgaram para a gente. É igual a primeira imagem do buraco negro, ficou meio escondidinho até eles falarem que tinha. E a gente ficou esperando mais de dois anos para eles liberarem a primeira foto, né? É porque a galera do EHT não é igual a do James Webb, né? Porque o que o pessoal do James Webb faz? Eles pegam e já publicam no archive lá, como pré-print, né? Sem revisão, sem nada, né? E aí depois tem que vir corrigindo. Mas eles já jogam ali, né? Porque muita gente perguntou, caramba, mas como assim o cara em dois dias já tinha artigo? Cara, porque, tipo, a teoria está toda pronta, né? É, só escrever. Ele só vem ali, põe em caixa as imagens, faz a análise, o espectro ele já vem, né? No resultado. E ele joga ali e acabou. Só que aqueles artigos da pessoa, eles não são ainda, passaram por revisão, que a gente chama, por pares. Então, aquele repositório ali, que é muito bom, por sinal, mas tem que tomar mais cuidado, né? Os artigos ali, eles não têm essa revisão. Já o pessoal do EHT não faz isso, né? Eles esperam tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Mas isso realmente faz muito sentido, porque todos os resultados que a gente teve do EHT até agora, tanto a primeira imagem, quanto a segunda e essa aqui do jato, é de 2017. Exatamente. E já teve duas campanhas depois de 2017. Teve uma em 2019, 2020 não teve por causa da pandemia, teve em 2021 e teve uma terceira esse ano. Então, já tem três campanhas aí com resultado. Exato. O que a gente viu já, inclusive o que saiu agora, ainda é da observação de 2017. É isso aí. Entendeu? Então, deve ter muita coisa ainda para ser revelado para a gente. Legal. Heitor. Sobre buracos negros. Imagine que as tempestades no planeta Netono têm seus vórtices secundários que acompanham as tempestades principais. E se os buracos negros gerassem vórtices gravitacionais nas proximidades? Aí é qual o planeta? Quem estuda buracos negros. Por isso que ela veio aí, está vendo? Deu tela azul. O pessoal é criativo nas perguntas, não é? Sim. Nossa, deu tela azul em mim. Se criasse pequena... É que ele estava fazendo uma comparação com... Imagine que o buraco negro é como se fosse um furacão, não é? E aí você tem... Às vezes você tem os furacões... Eu acho que ele falou Netono, mas eu acho que quer dizer Júpiter. Porque Júpiter tem aquelas vórtices ao redor, assim. Aí já está querendo dizer que se gerar alguma coisa assim no buraco negro. Minim buracos, sei lá. Nossa, isso me lembrou da questão do pessoal achando que o Planeta 9 era um buraco negro primordial. É, então... Então, aí afetaria Netono mesmo, né? Porque está mais perto de Netono. Exatamente. Mas esse negócio aí nunca ouviu falar nisso, né? Não, dos vórtices... Então... Não, o legal, às vezes, é quando o pessoal começa com as teorias. Não, mas eu tenho uma teoria... E eles têm umas ideias que... Tem umas ideias que eu vou te falar. Aí você fala... Não, mas não dá certo. Não, mas se fizer assim, assim... Então tá, faz a teoria. Eu não sei se vocês já receberam o e-mail... Eu não sei se você já recebeu o e-mail da SAB, que tem a lista de e-mails da SAB, né? E que é a Sociedade Astronômica Brasileira. Você já deve ter visto isso. Que o cara mandou para todo mundo que é da SAB, falando assim, que ele tinha provado que a Einstein estava errado. Ah, já recebi isso aí. Então aí, tipo, que era ser a quarta. Então, assim... Não, mas tá errado. Não, mas tá certo. Que ia ser a quarta. Não, eu recebo várias. Tem as últimas aí. O Universo Elétrico, que vai resolver tudo. Tem umas teorias que eu vou te contar. Você fica maluco. Aliás, tem muitos que eu não entendo, nem o começo. Aí eu mando para o cara. Manda isso aí para uma universidade, para um físico. Entendeu? Vai ser a melhor pessoa para te ajudar nesse caso, né? Que não vai ser eu, não. O que eu não gosto é, tipo, o que você fala... Não tem nem o que responder para a teoria deles. Eles ficam chateados, achando que a gente está zoando com a cara deles. Não é isso. Às vezes a gente não entende. Nada. Exatamente. Nada. Literalmente nada. Mas eu sempre falo assim o seguinte. Não tem problema. Você pode criar a teoria que você quiser. Contanto que você siga tudo dentro da física, como a gente conhece atualmente. Sim. Não é? Se estiver dentro da física ali... Sexta-feira, quando nós fizemos o programa, eu mostrei aqui as teorias alternativas ao Big Bang. Tem uma que é lá da Unicamp, né? Do Bouncing, né? Sim. Do universo Bouncing lá. O cara da Unicamp, lá do IMEC, que fez. Cara, está lá. A teoria dele está toda fundamentada nas bases ciscas. Só que, como a gente falou da própria teoria das cordas, uma coisa é estar bonitinho no papel. Outra coisa é verificar. E aí é que as coisas ficam mais complicadas. Passar pelo método científico. Exatamente. É, porque ideia que a gente vê, muitas pessoas têm. Até que essa ideia vire uma teoria, tem muita água ainda para correr. Eu acho que isso é até interessante de mostrar que, assim, o artigo não é simplesmente o pessoal pega uma ideia e vai lá e coloca. Escreve, exatamente. Não, o artigo você tem que escrever a introdução, você vai escrever o método, tudo o que você fez, por que você fez isso, ter os resultados, mostrar os resultados, discutir esses resultados. E aí passa por uma banca de especialistas na área. E aí, sim, vai ser publicado ou não, dependendo. Assim, não é simplesmente eu escrevo qualquer coisa e publica. Não, tem todo um processo por trás aí. Se bem que tem essas revistas predatórias aí, que elas aceitam, né? Você escreveu, diminui qualquer coisa e publica, né? Teve uma que aceitou, assim, coisas que tinham um buraco negro no centro da Terra. Aí eu sei que reclamaram e tal. Ela tirou o artigo do ar. Ela tirou, mas, assim... O pior de tudo nisso é que a gente recebe muita mensagem, mas tem um artigo científico. É um desserviço que essas revistas acabam fazendo. Exato. Exatamente. Leovídio Bezerra. Grande Leovídio. Leovídio é seguidor nosso aí, das antigas. Na colisão de galáxias, como se dá o processo de expulsão de estrelas do halo galáctico? Há comprovações de estrelas, entre aspas, errantes no espaço intergaláctico? Bom, sim, inclusive tem buracos negros errantes, que eles são empurrados gravitacionalmente. Então, é meio que um impulso gravitacional. E isso acontece com essas interações, principalmente uma colisão. É o que a gente estava falando antes, que não tem colisão direta. É muito difícil ter uma colisão direta, mas gravitacionalmente acaba afetando e empurrando. Embaralha toda a galáxia, né? Isso aí, tem pedaços de estrelas que saem voando por aí. Para sair voando numa galáxia, tem que ter uma velocidade altíssima, né? Porque a velocidade de escape de uma galáxia é alta, mas o pessoal pega aí, né? Inclusive, eu até queria ter uma galáxia, não lembro o nome dela, que o buraco negro supermassivo foi empurrado. E você consegue ver o caminho, ele fazendo o caminho. Porque, enquanto ele deixa as marcas que ele estava se alimentando, ele faz um caminho que ele está sendo expulso da própria galáxia por causa de uma colisão. Ou seja, estava se alimentando. Comeu demais, foi expulso de casa. É isso mesmo. Está vendo, né? Fernanda D'Agostin. Roberta, na sua opinião, qual a teoria mais provável sobre o que originou o Big Bang? Bom, eu sou do time da Sabina Rosenfelder, sabe? Que fala que não existia nada. E é sempre uma partícula ali de energia extremamente concentrada, que alguma coisa aconteceu e deixou instável. E aí começou o Big Bang. Mas antes disso, eu sou do time que nada existia, nem mesmo tempo existia. Boa! Então, eu sou desse time. Você é de qual? Eu sou desse também. Mas é que tem a galera aí que viaja para a galera, porque sexta-feira... Eu lembrei do menino da Ferrari, do menino do... Era o Uno? O carro que ele falou. Então, não tem nada na tua casa. Ele falou assim, você não tem nada. Quer dizer que se eu chegar para você e falar assim, tem uma Ferrari aqui que é sua, você acredita que ela surgiu do nada? Está vendo? Só e aí, como que a gente fica, não é? E aí? Do pessoal não é fácil, não, entendeu? Mas a teoria do Big Bang é que a gente consegue verificar muitas coisas e tudo. Mas esse aí, o que tinha antes e o que gerou essa perturbação, alguma coisa para dar esse início. Essa aqui é a... Não vamos chegar. Antes que pergunte, o James Webb não chega até lá, viu, galera? Vai chegar um pouquinho mais para frente, mas não vai chegar lá. Acho que... Coloca nessa pergunta de... O universo está se expandindo, mas para onde? Ah, isso ele sempre pergunta. Ele quer saber para onde, aonde que foi... Aonde que aconteceu o Big Bang? Onde aconteceu o Big Bang? Para onde você olha... Para onde você olha para ver o início? Você olha para o oeste e você vê o sol, digamos assim. Mas eles querem saber para onde que você olha, onde começou o... Era um pontinho, era um nada que começou a se expandir. E aí? Olha para onde? Olha para onde? Olha para onde? Não, o pessoal... Aqui a gente fala que não tem. Aqui não tem esse negócio do universo. E quando a gente analisa... O que eu falo para o pessoal é o seguinte. Quando a gente analisa isso, a gente se coloca no centro. Então, aí tem um cara lá em Andrômedo, por exemplo, agora. Ele está se colocando no centro para poder fazer essa análise toda. Então, quando a gente faz toda essa análise para onde que as coisas estão indo, a gente está nesse momento se colocando no centro para poder analisar. É uma simplificação que é feita para isso. Até porque tem aquele princípio homogêneo. Homogêneo e isotrópico. Eu até mostrei para eles a figurinha do SDSS, que faz aqueles milhões de galáxias. E você vê que para onde você olhar, mais ou menos, é igual. Isso aí. Tissi, mandou 10zão e 90. Valeu. Gostaria de saber o que é um magnetar e se é perigoso. É perigoso se você estiver em cima dela, né? Ou do ladinho, né? Ah, mas é que é um nome assim, magnetar. É que é o nome que os astrônomos vão dando, né? Vão dando para... A astrônoma para dar nome, cara. É a melhor coisa que eles gostam, né? Explica aí, pessoal, o que é uma magnetar. Bom, a estrela de neutro recebe tanto nome, né? Nossa, é pulsar, é magnetar. Nossa, é a estrela de neutro. E eu até brinco que estrela de neutro, assim, tudo que é estranho no universo... É uma estrela de neutro. Encontraram um sinal que pode ser o sinal de vida. Não, é uma estrela de neutro. Certeza que é uma estrela de neutro. Exatamente. A estrela de neutro é o 42. É, a resposta para tudo. Para tudo. Até quando a Jocelyn Bell, né? Ela falou, nossa, que sinal é esse? Ah, é a estrela de neutro. Até recentemente teve um sinal estranho vindo do centro da galáxia. Estrela de neutro. É assim mesmo. Gente, todos esses nomes estranhos, assim, é uma estrela de neutro, provavelmente girando, e ela não é alinhada com o campo magnético, né? Então, aí elas... E elas são muito energéticas. Elas são os objetos mais extremos, sem ser buracos negros, né? É o mais extremo que a gente consegue ver, né? A gente consegue ver. Detectar alguma coisa, né? E a magnetária é isso. Ela tem esse nome porque o campo magnético dela, ela gira tão rápido e tudo, né? Que o campo magnético dela é extremamente alto. Então, aí os astrônomos deram esse nome aí de magnetária. Agora, perigosa? Perigosa, a não ser que você esteja ali, né? Nas imediações dela e tal. Mas em cima dela. Mas nós aqui não tem problema, né? A gente tá safe. Tá safe nessa. João Pedro mandou vir, então. Tem alguma teoria, entre aspas, mais provável sobre o fim do universo? É o que a gente acabou de falar, né? Que é a morte térmica, né? Porque isso tem muito a ver com o formato do universo, né? Porque a gente... Bom, assim, a gente não sabe qual é o formato do universo, mas tudo indica que ele seja plano, mas, assim, plano não é porque a Terra é plana. Fazendo esse pequeno adendo, né? Tudo é plano. O universo é plano, só a Terra que não. Só a Terra é redonda. Mas, não, é plano no sentido das quatro dimensões, né? Não é o plano que a gente conhece. E, bom, nesse universo plano, então ele continuaria se expandindo indefinidamente. A energia escura vai ganhar. E aí vai chegar um momento que, assim, a entropia chega ao máximo, né? Porque a entropia está aumentando do universo. E, em algum momento, vai chegar ao máximo e nada mais vai acontecer. E isso é o que eles chamam de morte térmica do universo. E, assim, tudo indica, né? As observações com o Hubble, as observações do Hubble, né? Do próprio sentido... Do Edwin Hubble, né? Do Edwin Hubble. Então, indica que o universo seja plano e que isso vai acontecer. Vai ser a morte térmica. Então, esse seria o fim mais provável. Isso aí. Lembrando que o fim, né? Tem várias ideias, né? Essa aí é a mais provável, mas tem outra. Tem o Big Crunch, o Big Rip, né? O Big Freeze, o Big Rip, o Big Crunch. Eram quatro? Qual que é a outra? Ah, e o dele que fica rebatendo, né? Que é o Bouncing, né? Bouncing Universe. Antônio Simões mandou dezão. Fala, Sérgio. Vi sua participação no Flow com Marcos Pontes. Opa! Cara, fiquei impressionado de... Impressionado com tua capacidade de falar sem atrapalhar a entrevista. Show de bola, cara. Baita profissional. Tamo junto. Super humilde. Valeu. Obrigado, cara. Vitor Secato mandou dezão. A Roberta explicou no Insta que o universo expande mais rápido do que a luz, porque o espaço-tempo não é feito de matéria. Então, a regra não se aplica. Sendo assim, a energia escura agiria como? Bom, a energia... Explica esse negócio primeiro do universo expandir mais rápido que a luz aí, pessoal. É. A gente sempre escuta, né? Nossa, a luz é a coisa... Não existe nada mais rápido do que a luz. Isso. E aí vão lá e falam, ah, o universo está se expandindo mais rápido do que a luz, né? Bom, o universo, a gente descreve ele com uma métrica, né? A métrica, basicamente, é a descrição do espaço-tempo. E, dentro da métrica, ou seja, dentro do espaço-tempo, a luz é a coisa mais rápida. E a coisa tem que ser uma coisa sem massa, né? Que é o caso da luz. E ela, assim, não tem como ultrapassar a velocidade dela. Mas a métrica em si não entra nessa regra. Ela pode continuar se expandindo mais rápido do que a luz. Então, assim, é por isso que a gente fala que o universo expande mais rápido do que a luz, né? Mas, porque... Eu sempre digo esse exemplo que, inclusive, aquele... O Leonard Susskind, que ele dá, né? Que é, imagina que o palco é o universo e os atores é a luz e as partículas. Então, assim, os atores não podem ser mais rápidos do que a luz, mas o palco pode. Ele pode se expandir. Então, basicamente, seria isso. A questão do universo ser mais rápido que a luz. Agora, a energia escura... Bom, a gente não sabe o que é energia escura, né? Ela leva esse nome de energia escura, mas a gente não sabe nem se é energia. Então, assim, ela só levou um nome que... A gente não sabe o que é, bota o nome aí, porque tinha matéria escura, bota energia escura. E a energia, porque está ajudando, tipo, a empurrar, né? Empurrar. A empurrar. Então, o que que empurra? Ah, para empurrar alguma coisa, precisa de energia. E a gente não sabe o que que é. É aquilo que a gente sempre fala, né? Essa palavra escura, ela causa muita confusão, né? É porque, no inglês, quando o cara fala dark energy, o dark, no inglês, ele tem um significado de... Não de ser escuro, na questão de ser escuro, galera, preto e tal. Não de cor. Mas sim de ser obscuro, né? De ser um negócio desconhecido, né? Então, tanto o dark side of the moon é o lado... Não é o lado escuro, preto da lua. É o lado desconhecido, né? É o misterioso, né? Então, quando eles falam dark energy, né? Energia misteriosa, né? Alguma coisa está empurrando que a gente não sabe o que que é. Quando a gente traduz e fica a energia escura, aí o pessoal pensa, ah, mas se ela é escura, então a gente teria que ver... Mas é que esse é um problema, né? Essas nomenclaturas dão problema às vezes, né? Eu acho que desconhecido ficaria bem melhor. Matéria desconhecida, energia desconhecida, bem melhor do que escuro mesmo. Todos os nomes dão... Buraco negro, né? Começou como estrela negra, né? Que era até um nome mais legal, mais interessante, né? Teve estrela congelada também. Congelada também, exato. Passou por vários nomes até chegar em buraco negro. Porque em buraco negro o pessoal fala, mas eu chego ali e tenho o quê? Um buraco? Aí você explicar o que que é, né? Aí imagina que é um ralo. Muita gente acha que é um ralo, né? Muita gente acha que é um ralo que está sugando tudo, né? Sim. Isso aí. Beleza. Até por causa de algumas concepções artísticas que são feitas, né? Então, dá essa impressão. Leovídio Bezerra, mandou 10zão. Sérgio, você fará algum vídeo sobre a situação do Lanterna Insight? E para a Roberta, qual o corpo celeste que ela mais gosta do sistema solar? E por quê? Não, eu faço doutorado em buraco negro, mas eu gosto mesmo é de outra coisa. Estrela de Neutrons. Aí ia ser uma masoquista de primeira, né? Já pensou? Eu gosto de planeta. Eu faço doutorado em buraco negro, mas eu gosto mesmo de planeta. Ai, ai. Bom, primeiro... Não, vai lá, fala aí. Bom, o objeto que eu mais gosto é Plutão. Mesmo ele não sendo planeta, ele é um planetinha não, mas eu sempre gostei muito de Plutão, porque ele é pequenininho. É impossível não gostar de Plutão, né? É, ele é bonitinho, pequenininho, tem um coração desenhado praticamente. Então, assim, eu gosto muito de Plutão. Plutão é fofinho. Isso aí. E eu não entendi. Lanterna? Lanterna Insight. Cara... Tem algum problema com a Insight? Não, a Insight vai acabar, né? A missão dela acaba esse ano, entendeu? É. Mas é só isso agora, com a Lanterna Insight, cara. Manda aí de novo o quê? Não precisa mandar superchat, não. Escreve aí o que é o Lanterna Insight aí, que... Isso eu nunca ouvi falar. Mas a sonda Insight que está lá em Marte, a missão dela acaba esse ano. Provavelmente em novembro deve... Muita poeira, não tem mais. É, as baterias já e tudo. Ela fica muito empoeirada e vai acabar. Mas não tem problema nenhum também, porque tudo isso é planejado, tá? Na verdade, já até ultrapassou o tempo que era para ela trabalhar, né? Exatamente. Victor Tadioto mandou 10zão. Que arrependimento. Tive oportunidade de ter um ensino sensacional e não aproveitei. Hoje estou com 36 anos, me matando para aprender física novamente, por culpa do Sérgio. Por minha culpa, cara? Coitado. Para ir fazer física. A má influência do caramba. Eu também me sinto assim quando alguém fala... Não, mas porque eu estou estudando física por sua causa. Ai, eu me cultivo. Ai, meu Deus. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz, né? Ai, ai. Mas é isso aí, cara. Estude física aí. Física é legal para caramba. Espero que os professores atualmente estejam numa outra vibe aí, tá? Astralopithecus mandou 5zão. Astralopithecus, olha que legal. Um buraco negro suga até a luz, indo por aí, E igual a zero. Então, um buraco negro conseguiria chegar ao zero K, ao OK? Zero Kelvin, será que ele está querendo dizer? Acho que pode ser. Pode ser. Não, vamos lá. Por partes. Leia, né? De novo. Um buraco negro suga até a luz. Não é que ele suga até a luz, né? É que a luz não consegue escapar de dentro dele, né? Não é que ele está... É aquele negócio que a gente falou do ralo, né? Ele não está... Exatamente. Indo por aí, E igual a zero. E igual a zero? Energia? Energia? Não, não entendemos a sua pergunta, cara. Acho que talvez seja energia igual a zero. Acredito que sim. É igual a zero? Acredito que seja energia igual a zero. Então, o buraco negro conseguiria chegar ao zero... Zero absoluto, né? Que é o zero Kelvin. Bom, o buraco negro tem a temperatura, né? Que o Hawking... É o grande resultado do Hawking, né? Que buracos negros, eles têm uma temperatura. Inclusive, eles imitem radiação como se fosse um corpo negro, né? Então, assim, quanto menor o buraco negro, mais quente ele seria, né? Então, não, os buracos negros não chegam a zero Kelvin. Eles têm temperatura. Muito baixa, dependendo do tamanho, né? Se for um supermassivo, mas tem. Isso aí. Nesse ponto, os átomos não se moveriam em... É, o zero Kelvin. Então, a singularidade ficaria parada? Então, os átomos não moveriam? É, no zero absoluto tudo bem, né? É, no zero absoluto não é, mas... A singularidade ficaria parada? Eu acho que ele não estaria se mover bem. Sei lá. Então, você acha que está misturando um monte de coisa, cara. Primeiro, acho que ele está falando dos buracos negros errantes, né? Que a gente fala, né? Mas que não são todos também, né? Não, a maioria está, assim, ou juntinho, ou isolado, né? É, a maioria não é errante, igual o pessoal fala, né? Mas, é, acho que é isso, né, Cam? Mas está complicado. Não entendemos muito bem, não. É que começam a fazer abreviações nas palavras, aí fica mais difícil ainda. William Borges mandou cincão. Valeu, William. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ned. Boa noite, Roberto S2. Sobre a Terra, poderiam explanar sobre como o nosso sistema solar se formou? Amo vocês. Boa. Cara, o sistema solar, assim, pelo que a gente entende, né? A maneira como ele se formou. Começa lá com a formação do Sol, né? Que é uma formação de estrela. Então, tinha uma nuvem, uma cheia de poeira e gás. Aí, pelas contas que tem hoje, passou uma onda de choque, não foi de uma supernova só, porque eles fizeram as contas, seriam 15 explosões para poder abalar essa nuvem e começam a ter as condensações ali. Numa dessas, formou o Sol. E aí, o Sol começa a girar em torno dele, se forma um disco de poeira e gás, que a gente chama de disco circunplanetário ou protoplanetário, que é o pessoal que chama assim também. E ali começa. Então, os planetas mais próximos, eles, né? O gás dele vai sendo jogado fora, porque está muito perto do Sol. O Sol está muito quente, não consegue ficar gás. Mas sobra a rocha, que é a que ficou Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. A partir de um determinado ponto, que a gente chama de linha de neve, é onde começa o gás a não sofrer essa influência. Então, é onde formaram lá os gigantes gasosos e por aí vai. E o mais legal é que hoje a gente tem imagens, principalmente do ALMA, que mostram esses discos assim em volta. Hoje eu fiz até um vídeo que descobriram o exoplaneta mais jovem da galáxia, com um milhão e meio de anos só. Saiu essa semana o artigo, não foi? Saiu ontem que o ALMA fez a imagem lindíssima do disco ali. Então, isso é muito legal, porque até pouco tempo a gente só tinha desenho. Você pegava os livros, era só o desenho. Foi assim. E hoje o ALMA tem aquelas imagens sensacionais desses discos aí, que é um negócio impressionante mesmo. E aí a gente começa a comprovar. Por isso que é um negócio. Tudo começa com uma teoria ali, né? Bonitinho. Opa, deve ter sido assim. Essa teoria se chama teoria nebular, né? Que a gente fala. Lembrando que durante muitos anos tiveram várias teorias sobre a formação do sistema solar. E aí hoje a gente já está mais ou menos fechado nessa aí. E é assim que aconteceu. E o que a gente observa hoje comprova isso que foi proposto. Isso que é legal, né? Isso que é legal demais. E o James Webb vai ajudar também nisso, porque ele vai conseguir ver melhor esses discos aí. E melhor ainda, como ele vê no meio da poeira ali, por causa do infravermelho, ele vai ver as estrelas começando a formar esses discos. É aí que vai ser interessante, né? A galera de estrela vai ter muita coisa, né? Sim, a galera de estrela vai... Eu acho que o povo de estrela, de buracos negros e exoplanetas, todo mundo está bem, assim. Estão bem pelos próximos 20 anos, né? E o ALMA é incrível, o ALMA, né? Na verdade, a gente tem uns telescópios aqui na Terra que fazem o Subaru também. Tem. Ah, e vamos ter, né? Vamos até falar dele. Vamos aproveitar. Isso, aproveitando o gancho aí. A gente já podia falar que veio falar do ALMA, para a gente que temos... Tem mais perguntas, a gente vai fazer as perguntas de vocês, tá? Vamos fazer, mas a gente separou aqui um negócio muito importante, pessoal. Coloca aí, Christian, o GMT. Então, é o seguinte, existe ali no Chile, nessa próxima década, né? Nós vamos ter a construção de alguns grandes telescópios. O ELT, que é o Extreme Large Telescope, que vai ter 39 metros de diâmetro. Nós vamos ter o que agora foi... Qual foi? É aquele aqui, ó. PP. Isso, esse aí. Não, do lado. Esse, é. Nós vamos ter o Vera Rubin, né? Que foi em homenagem à própria Vera Rubin e tal. Ele tinha um outro nome, mudou. E nós vamos ter esse cara aqui, ó. Sobe aí. Que é esse aí, ó. Que é o Telescópio Gigante de Magalhães, né? Hoje já existe, né? Lá um telescópio de Magalhães. E vai ter esse aqui. Algumas coisas muito importantes dele, né? A Roberta pode falar melhor, que ela vai até não viajar, vai contar aí pra gente. Mas, uma das coisas muito importantes é que a FAPESP está ajudando na construção. E isso é muito bom, porque os astrônomos brasileiros vão ter ali garantido, né? Um tempo de observação e tudo. Se você for lá no meu canal, em 2020, era no meio da pandemia. Eu fiz duas lives. Uma com o Daminelli e uma com o professor Roberto, lá? Costa. Roberto Costa, lá do IAG, que fazem parte, né? Desse programa aqui do GMT, aonde a FAPESP está colocando grana e tudo mais. A notícia aqui é o seguinte. Essa semana, ele recebeu uma injeção aí de uma grana, né? Uma boa grana, duzentos e tantos milhões de dólares aí pra acelerar esse projeto. O espelho primário dele é isso aqui, ó. Vão ser sete, né? Espelhos. Cada um com oito metros, né? Oito ponto quatro metros, uma coisa assim, né? Então, ó, o James Webb tem seis e meio. Esse aqui, no total, vai ter vinte e quatro e tal, né? Vinte e quatro e meio. Aí, eu até mostrei ontem. Desce aí agora, Christian. Essa aqui é a comparação. Pode descer. Essa aqui é a comparação, olha aí, ó. Da imagem ali, ó, na esquerda do James Webb. E aqui, uma simulação, né? Porque ele não tem imagem ainda, de como será a imagem feita pelo gigante de Magalhães na mesma região. E olha só a qualidade, né? Ou seja, nós vamos ver muito mais coisa com muito mais resolução. E mais barato. É. E uma coisa que chama muito a atenção é o padrão de difração. O do James Webb é aquela estrelinha de oito pontas lá, por conta do formato do espelho e tudo. E o gigante de Magalhães vai ser esses círculos aqui, ó. Por conta do formato do espelho. Não tem problema isso, tá, pessoal? Porque, ainda bem que a matemática maravilhosa desenvolveu um negócio chamado, que a Roberta deve adorar, transformada de Fourier, né? Que é uma maravilha, não é? Uma maravilha. Todo lugar tem. Todo lugar vem. Ela vem aqui e ela limpa isso pra gente. Mas é isso, né, Roberta? Então tem o GMT aí, né? Tem o GMT, que era encabeçado pelo John Steiner, infelizmente. Exatamente. Pelo saudoso John Steiner, um astrônomo, assim, sensacional. Você quer conhecer o John Steiner? Tem no YouTube todo o curso dele de astronomia. Ele filmou todas as aulas que ele deu. E ele tem aulas lá do GMT. Ele tá bem no comecinho, né? Foi ele que deu o pontapé nisso aí, né? É, e ele foi até, assim, o dia que ele faleceu, ele passou, assim, os últimos anos só focando no GMT, assim. O GMT era a prioridade pra ele. Então é muito interessante ver esse telescópio agora sair, assim, dando esse impulso, né? Nossa, o Steiner estaria muito feliz hoje em dia, assim. E, bom, e agora tem o evento mesmo, nesse mês, final do mês. Todo ano o GMT faz um evento, a conferência, que é pra falar sobre trabalhos envolvendo que o GMT pode contribuir, né? Os resultados do telescópio. E esse ano o foco é Buracos Negros. Ah, que legal. Então o nome é Black Holes at all scales, ou Buracos Negros em todas as escalas. E aí eu vou lá, no Arizona, falar um pouco de Buracos Negros também, junto com o pessoal do meu grupo. Que legal, hein? Muito legal. E isso aí que você tá falando é uma coisa muito legal, até pro pessoal entender, né? Que é assim, os caras resolvem fazer um telescópio, não é assim, cara. Ah, vamos fazer isso aí, pronto. Ah, tá pronto aí, ó que bonito. Não é. Vem antes, anos antes, né? Que isso aqui, o GMT, deve ficar lá pro final da década, né? 2027, alguma coisa assim. Ou seja, anos antes, o pessoal já vai saber que tipo de trabalho que aquele telescópio vai fazer, que tipo que ele não vai fazer. Então as coisas não são constrói, não, constrói isso aí em cima desse morro aí e vamos ver o que que dá, né? Não é assim, né? Então isso aí é muito legal, muito legal mesmo. E essa participação da FAPESP é importante também, né? Sim, sim, a FAPESP é extremamente importante, que tava assim, é que começou o projeto de fato. Então, e aí agora o Brasil vai ter um forte peso dentro da astronomia, por causa disso. E aí vocês vão ter tempo aí de uso, o pessoal vai ter tempo, né? O pessoal vai ter tempo de uso, sim. O pessoal que trabalha com a parte observacional vai ter, vai conseguir, principalmente a questão de buracos negros, né? O próprio Steiner trabalhava com buracos negros, né? Então isso vai ser muito interessante. E o que que ele vai poder ajudar na pesquisa aí de buraco negro? Assim, vai entender melhor as questões da AGN, né? Que são esses buracos negros se alimentando. Então tem muita pergunta em aberto ainda. Por exemplo, a unificação da AGN. Será que todos os AGNs são os mesmos no objeto? Se todos eles são iguais ou tem alguma coisa diferente? Então essa é uma das perguntas que o GMT pode contribuir. E ainda mais com o James Webb. Então a combinação dos dois, assim, vai ser, a próxima década vai ser incrível pra astronomia. E ele vai observar no quê? Qual o comprimento? Ótico? Ele vai ter instrumento dos... Eu não lembro agora o comprimento de onda do GMT. Não lembro qual que era aqueles... É, porque acaba tendo instrumento pra outros comprimentos de onda também, né? Como tem no VLT e tudo, né? Mas vai ser legal demais. Essa próxima década aí, pessoal. Então, assim, é... Tudo isso que vocês estão acompanhando com o James Webb... É... Eu entendo que, lógico, tem a NASA por trás, que dá uma mídia, né? Assombrosa. Mas não deixem de acompanhar esses grandes telescópios que vêm por aí. Imagina que elas vão ter um telescópio de 39 metros. Imagina o que é isso, cara. 39 metros, entendeu? Esse aqui vai ser 24,5, 25, algum... Vai ser um negócio gigante também, né? Então, assim, porque o nome dele é Gigante Magalhães, não é à toa, né? E você já foi lá visitar? Não, não fui. Mas está programado uma visita? Eu espero conseguir, assim... Provavelmente vai aparecer uma conferência. Ela que sempre tem conferência lá no Chile, né? E tem... Mas é que eu não ponho a astronomia observacional. Ah, é que é só a área... Ah, mas você tem que ir. Você entra ali no meio da galera. Sim, é. Aí as matérias que eu fiz foi tudo mais voltada para a parte computacional, né? Mas a galera vai todo ano lá no GMT visitar o sítio de telescópios. É legal demais. O espelho, se não me engano, está sendo feito lá no Arizona. Uma coisa assim. Acho que é lá no Arizona que eles fazem o espelho. É, então... É, que eles estão fazendo os espelhos lá. Porque é muito difícil, viu, pessoal? O espelho, embora seja, né? Cada espelho tem oito metros de diâmetro. Então você tem que pulir tudo isso. Deixar perfeito e tal. E essa grana que entra é muito importante. Porque é igual construir uma casa, né? Você começa a construir. Se você ganha na loteria, sua casa fica pronta em um mês, né? Então, o telescópio é a mesma coisa. Porque é muito caro. Então, essa década aí, de agora até o final da década, promete uma revolução aí na astronomia, né? Desses outros grandes aí, você está aí também esperando bastante coisa disso. O que eu estou, acho que não é nem bem um telescópio, mas é mais um observatório, é o Lysa, né? De ondas gravitacionais. Esse eu estou, assim, toda hora fico vendo... Porque ele vai levar a questão das ondas gravitacionais, assim, acima, né? E para a tua área, então, é? Para a minha área, assim, um buraco negro é um prato cheio. Exatamente. O Lysa vai ser aquele observatório de ondas gravitacionais no espaço. No espaço, que orbita junto com a Terra. É, com satélites e tudo, um negócio sensacional. Muito legal, então, aí um parabéns aí para todos os envolvidos, né? Do Brasil, né? Porque é difícil a gente ver o Brasil, né? Você encabeçando o negócio, principalmente para a galera da FAPESP aí. E hoje, depois do João, né? Acho que o Daminelli, né? Está encabeçando isso aí também, né? O Daminelli também, né? Tem uma galera lá do IAG na ponta aí. Então, parabéns a todos os envolvidos aí, que vai ser muito legal. O Brasil, por um outro lado, tem lá engavetado até hoje o do ELT, né? O do ELT está engavetado, que é uma graninha ridícula. E os caras não liberam, né? Para poder ajudar na construção lá e tudo. Porque, isso que é importante falar, né? Quando você ajuda, você tem um tempo, né? Já tem um tempo X garantido para você, né? Senão, você tem que mandar trabalho. É toda uma burocra, né? Então, isso aqui é importante. Está aí, então, o GMT. Giant Maguila. Como que vocês falam? É assim mesmo? Eu chamo de GMT. GMT, né? Então, beleza. Show de bola. Henrique Alves mandou doizão. Por que o James Webb gira em torno do nada? Ele não gira em torno do nada. Isso aí, eu sei até quem que é. Você pegou o vídeo do Juliano. Lá do Somos Miúpes, porque somos... Como que é? Breves, né? Conhece o cara? Conhece o cara, Ned? O Juliano? Então, ele fez um vídeo. Por que o James Webb gira em torno do nada? O James Webb gira em torno do que a gente chama de Ponte Lagrange, tá, pessoal? Existem cinco pontos de Lagrange, que são pontos aí de equilíbrio. E ele gira em torno do L2, que a gente fala, porque é um ponto ali onde ele fica mais protegido da Terra, da Lua, do Sol e tudo mais. Ele poderia girar no L1 ou em qualquer outro outro. Mas o... Então, assim, não é em torno do nada, tá? É em torno de um ponto chamado Ponte Lagrange L2. É que ali não tem nada. Então, dá a impressão que é em torno do nada, tá? Tem rochas? Tem pedrinhas lá? Tem, tanto que bateram no James Webb. Aliás, eles estão preocupados o ano que vem com a chuva de meteoros do Halley, que pode bater vários ali. É, então. O que é o nada? Se tem pedrinha, tem alguma coisa lá. É, não é nada, tá vendo? O Rodrigo BR, ele mandou cincão e ele perguntou, vocês acreditam que existem micro-organismos unicelulares, tipo paramecium eucariontes no sistema solar ou apenas bactérias procariontes? Eu acho que sim, cara. Isso aí eu acredito muito, tá? Que ali naqueles oceanos ali de Europa, Encélado, lá, deve ter uns bichinhos desse aí. Eu nunca vou esquecer na apresentação da NASA, quando os caras foram falar que tinham descoberto as fumarolas, que são aquelas fontes hidrotermais da Encélado, o cara da NASA colocou na apresentação dele um monte de camarãozinho em volta ali, entendeu? Só que o camarãozinho já é um bicho, assim, altamente desenvolvido, tá? Agora, esses micro-organismos aí, eu acredito totalmente. Ah, mas qual o problema em ter camarãozinho lá em Júpiter? Pode ser, vejam, Europa Report, o filme que vocês aí, vejam, vejam esse filme. E você, Roberta, acredita que tenha micro-organismos, assim, bactérias ou unicelulares aí pelo sistema solar? Ah, sim, sim. Eu, micro-organismo, sim. Mas tem vendo o negócio de fosfina lá, assim, então imagina esses planos, por exemplo, Europa mesmo, que... Europa, Encélado, Ganymedes, que também tem o oceano. Então, todos esses aí, eu acho que vai ter, sim, tá? E o dia que descobrir, também, acho que vai ser uma revolução e um caos. Primeira coisa que eu acho que vai ser isso. Você acha? Eu acho. Caos total, caos social. Primeira coisa vai ser essa. Eu acho que não, assim... Eu acho que vai. As religiões vão ficar malucas. Não com os micro-organismos, eu acho que para eles... Mas eles não vão ler essa parte de micro-organismo. Eles vão ler a parte de vida. Descobriu vida em Encélado. Acabou. Todo mundo só vai divulgar Descoberto Vida Fora da Terra. Eu já tenho o meu título e o meu vídeo já está pronto, lá guardado. Só esperando o dia que divulgar. Você acha que eu vou falar que é micro-organismo? Vocês que lutem para assistir o vídeo todo e saber... Exatamente. É o clique, é o clique. É o clique, ué. Tem que pôr, sim. Nilson Mandocincão. Sou super fã do programa. Um abraço, Serjão e meninas. Minha dúvida é se vocês já viram algum biomédico trabalhando na astronomia. Cara, assim, na astronomia em si vai ser difícil, tá? Mas, na astronáutica, você vai encontrar vários. Muitos até, tá? Porque o biomédico hoje, essa parte aí, né? Essa parte de medicina dentro da astronáutica, ela é muito importante. Muito mesmo. Porque é o lance, né? É o que está impedindo a gente de, por exemplo, ir para Marte. É isso, cara. Como que o corpo humano vai reagir a uma viagem tão longa assim na microgravidade? Isso aí é um problemão. Então, assim... Agora, na astronomia em si, a astronomia, acho que não tem, né? Não. Agora, na astronáutica, você vai encontrar muitos mesmo, tá? Porque você tem que ficar estudando, testando, vendo o que vai acontecer. E faz um teste, faz outro. E estuda lá todo o trabalho do Scott Kelly, que é o astronauta americano que passou um ano no espaço. Então, tem área aí para você, sim, tá? Tem de astronauta que tem. Talvez encontrando os homenzinhos verdes. Ah, é. O dia que encontra a vida, aí, pronto. A astrobiologia faz uma ramificação, né? Aí, com certeza. Aí, você que se candidata aí, faz a autópsia dos ETs. Tu já quer matar eles, coitados. Na era 51. É, é isso aí. Que tem os ETs. Tem lá. O de Varginha tá lá. Nós trocamos. Por o quê, eu não sei, mas trocamos. Na Unicamp. Na Unicamp tem um lá escondido. Juan Henrique mandou dezão. Se o universo se expande mais rápido que a luz, existem estrelas que vão, entre aspas, sumir para nós, enquanto o universo se expande? Sim. Inclusive, isso já acontece. É um limite físico para a gente. A gente não consegue enxergar a um certo ponto. Porque, naquele ponto, a velocidade já ultrapassou. Assim, a expansão, a taxa de expansão ultrapassou a velocidade da luz. Então, é meio que como se fizesse um rio, uma correnteza, e um peixe, que a velocidade dele é muito menor do que a do rio. Ele nunca vai conseguir chegar até a borda. Então, essa luz não chega até nós. Então, já existe uma região que a gente não consegue mais observar. E vai chegar um momento que, assim, todas as galáxias vão estar tão distantes, tão distantes, que a luz não vai chegar até a gente. Não pelo tempo. É um limite físico mesmo, né? É como se fosse um buraco negro ao contrário. É. Por isso que a teoria do nascimento do universo é um buraco negro, né? É, um buraco negro e um buraco branco. É, isso aí. Alexander mandou Dezão. Serjão e Roberto, eu queria a opinião de vocês sobre o filme Interestelar, em que o personagem principal entra em um buraco negro e envia uma mensagem. Mas eu não entendo como ele sai do buraco negro. Ele sai com aqueles eles, né? O Dan, que eles falam. E no livro do Kip Thorne, ele descreve que seriam seres de quinta dimensão, que levariam ele de volta para a Terra. Então, assim, é uma coisa mais criatividade. É, essa parte aí do filme, você tem que pensar o seguinte, né? É aquela pergunta, né? Lá dentro, tem a singularidade. E o que é? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser até a biblioteca lá, né? Onde ele empurra os livros e tudo mais, né? Já dando spoiler aí do filme, para quem não viu, assista, que é um filmaço. Mas tem essa parte aí, que quando ele entra ali, ele está no tal do hiperespaço, né? E aí ele consegue fazer toda essa comunicação e tudo. E o eles aí que tira ele de lá de dentro, é isso mesmo. Que colocou o buraco de minhoca. Que colocou o buraco de minhoca e tudo. É isso aí. Estão pertinho, né? É porque é filme, né, galera? Então tem que ter um gancho com o filme, né? Ali em Saturno. É. Só dá uma voltinha ali em Saturno. Ali do lado. E ninguém tinha visto antes. Fábio Castilho mandou 6,66. Opa! 666. The Number of the Beast. Boa, garoto. Gente, o sol gira? Sim. Quantas horas dura um dia no sol? Ah, isso aí do sol é complicado, porque ele não gira igualzinho, né? É, ele gira. Cada parte gira de um jeito. Cada parte gira de um jeito, cara. Aliás, isso aí que é o grande problema de uma estrela, né? Que o campo magnético dela fica maluquíssimo, né? Por isso que o sol tem um monte de aqueles loops magnéticos e tudo. Por conta disso. Então, o sol, ele tem uma rotação que é toda diferenciada na parte equatorial, nos polos e tudo, viu? Então, é... Agora, o período de rotação do sol, não sei não. Deixa eu ver aqui qual que é em média aqui. Eu acho que deve ter alguma coisa em média, tá? Mas eu não sei, não. Mas é isso, né? O que acontece com as estrelas, né? Sim, é muito interessante estudar campo magnético de estrela. Porque o melhor jeito de estudar campo magnético é com observação em estrela. Isso mesmo. Então, aqui, em média, dura 27 dias. Só que é diferente, porque, por exemplo, a região equatorial gira mais rápido, 24 dias. E as regiões polares, mais devagar, 38 dias. Então, é isso que a gente falou. Tem essa diferença que é o que bagunça tudo, tá? É, Gustavo Viana mandou, sim, cão. As estrelas de Planck seriam a solução para a singularidade no interior dos buracos negros? Eu não sei o que é a estrela de Planck, eu nunca vi. Já viu? Nunca vi esse tal da estrela de Planck, viu? Isso aí. Porque tem estrela de Neu, estrela magnetar, qual que era a outra que tinha? É, de Planck, eu não sei, não. E tem aquelas bosons, né? É, estrela de boson que tem, né? Que a gente sabe. Agora, de Planck? Planck, nunca ouvi. Nunca ouvi para falar, cara. Guilherme Rebelo mandou dezão. Valeu. Boa noite, Serjão, Ned e Roberta. Roberta, você pode explicar como você gerou a simulação do comportamento de buracos negros? Bom, sim. Assim, a simulação tradicional em si, o que a gente faz, né? A gente pega as equações de Einstein e aí manda o computador resolver com métodos computacionais. Pode ser um método numérico, né? Só que isso demora muito. Então, o que eu fiz foi simplesmente pegar esses resultados que os solucionadores devolvem e eu dava esses resultados, então, para um modelo de inteligência artificial, utilizando redes neurais convolucionais e treinava para ele sempre prever o próximo passo. E eu, basicamente, foi assim que eu fui montando o modelo e criei a simulação, então, você dá um frame, o modelo gera o próximo passo, você pega esse passo, dá de novo para o modelo, gera o próximo passo e assim vai até fazer toda a simulação que você quer. Mas, assim, em geral, como o modelo aprende é utilizando resultados da equação de Einstein. Você vai retroalimentando o modelo. Retroalimentando o modelo. Com o resultado, ele é usado para ir para o passo seguinte, né? Para o passo seguinte, aí vai fazendo esse loop. E isso aí é a vantagem da economia de tempo. Economia de tempo, sim. Que, no caso do meu trabalho, foi 32 mil vezes mais rápido. 32 mil? Caramba! O tradicional demora quanto? Demoraria? Demoraria três dias e com a AI treinada, demora 15 segundos. Caramba, então é. É um baita de um resultado. Saiu o artigo já, né? Tudo direitinho, né? Foi publicado em março. Legal. E saiu. Agora eu estou tentando ir mais complexo ainda. Sistemas mais complexos ainda, com buracos negros. Mas, assim, pelo menos a primeira simulação de AI foi... Está lá. Está marcado o meu nomezinho. Legal. E falando, aproveitando aí que ele falou da IA, né? Que é a da Roberta também, né? Que é a inteligência artificial, né? Sim. E saiu lá aquela notícia. Coloca ali, ô, Christian. Da tal da IA consciente, né? Tu deu o nome. Tu batizou a tua inteligência. Não batizei. Não batizei. Ah, tem que batizar. Porque tu é tão fofinha. Eu imaginei tu dando o nome pra tu. Suí. Eu já imaginei suí. É, então, eu conheci algo nesse sentido também. Acredita que tem uma SwiftNet por causa do telescópio Swift? Ah, sim. Por causa do telescópio. Pô, e aí? E aí eles criaram um modelo de regenerar convolucional chamado SwiftNet. Acho que é Taylor SwiftNet. Cara, está vendo? Tem mais gente aí que... Eu achei que você tivesse batizado algo nesse sentido. É, a minha em si não tem nome, mas eu tenho outro artigo com o Ivan que tem, que é Agnes. Que a gente chamou de Agnes porque é A-G-N, né? Ah, sim, entendi. Legal. É, tem que arrumar ou não? Pega aí uma música do telescópio e te põe, ó. É. Fica legal, ó. Põe uma música lá do B. O pessoal costuma fazer isso. Que aí não dá problema. Mas aí, falando na IA, assim, um medo, né? Que a galera tem é o dia que a IA ganhar a famosa consciência, né? E aí nós estamos tudo ferrado, né? Porque aí vai dominar o mundo, né? Hoje ela já... Essa da Roberta já vai se chatear porque ela não foi batizada. Como assim? Essa está ferrada. Ela vai para cima de você no primeiro momento. E ainda mais com um buraco negro. Nossa senhora, não quero entender. Vira e mexe, eu vejo minha Alexia e eu falo assim, Alexia, eu estou te ensinando buracos negros, tá? Eu estou ensinando física de buracos negros, viu? Quando vocês dominarem a Terra, por favor... Ela está guardando tudo isso. Ela está guardando essa informação. Mas esse aí é um medo, né? É um medo. Que tem... Que é a tal da singularidade. Que a gente fala que é o dia que as inteligências aí assumirem o controle de tudo, tomarem uma consciência e tudo mais. E isso meio que aconteceu aí, né? Ou sei lá se aconteceu ou não, né? Que um engenheiro do Google, ele falou, né? Que a Landa, né? Nome feio esse aí de inteligência artificial, né? Mas tudo bem. Fica falando. É, fica falando. Não, não, inteligência artificial. É tão lindo esse nome. A Landa, ela teria ganhado uma consciência. Como, né? A Landa seria aqueles chatbot, né? Você escreve, oi, oi, tal. Vai respondendo numa boa. Só que, de repente, ela começou a dar umas respostas meio, né? Sim. Que parecia que ela estava tendo consciência, pedindo direitos dela. Então, aí o cara falou, não, acho que ela se tornou consciente. Aí ele deu essas declarações bem polêmicas. E aí foi mandado embora, né? Foi mandado embora da Google. E, assim, é curioso porque, realmente, assim, esses modelos, né? São muito bons. Eles são muito bons. E eles aprendem com tudo que tem na internet. Então, tudo que você está falando lá, o modelo está aprendendo com aquilo. Então, ele aprende a imitar o comportamento que tem na internet, né? O comportamento humano. Então, eles dão a resposta baseada no que ele foi aprendendo com esses dados de treinamento. Para ter uma ideia, o GPT-3, ele foi treinado com 0,5% dos dados. É toda a Wikipedia em inglês. Tipo, é só 0,5%. Imagina quantos dados isso não foi treinado. Então, assim, ele... O GPT-3, qual que é? Aquele que você escreve e ele vai completando, é isso? É, é que crie a história. É, é o que o Kenan mostrou aqui para a gente. Que você coloca um pouquinho de coisa e ele monta um parágrafo para você, né? E tem o de imagem também, que é a versão, o Dali, que coloca e cria uma imagem. Isso aí é legal para caramba, né? Sim, é sensacional. Isso aí é legal demais. Que é esses caras, assim, Pikachu na lua. E vai lá e cria uma... Perfeito, assim. E, assim, então, é muito dado. Então, aprende com muito dado. Aí, ele começou a dar umas respostas que aprendeu, né? E aí, o cara falou, ah, não, ganhou consciência porque está pedindo direitos. E, bom, assim, a gente sabe o que está acontecendo por trás, né? Então, a gente sabe que é matemática. É pura álgebra linear ali acontecendo por trás. Aí, muita gente fala, tá, mas consciência também pode ser matemática, porque é impulsos elétricos, é neurônios conversando. Então, você pode fitar uma função. E, talvez, sim, a gente não sabe o que é consciência, mas vai quê? Só que, assim, imagina num espaço de função infinito. Assim, a gente chutar uma função e dar certo, assim, qual é a probabilidade de dar certo do nada? Então, assim, não, gente, não se tornou consciente. A gente sabe o que está acontecendo ali por trás. E, se a gente barrar o certo aprendizado dela, ela não vai conseguir chegar àquelas respostas que ela tem, né? Entendi. E o que você acha desse lance das IAs se tornarem conscientes? Você acha que é possível em algum momento? Eu acho que a gente está muito, muito longe, assim, de uma IA consciente. Até tem uma palestra muito interessante do Yoshua Bengio, que ele foi que levou o prêmio Turing de 2019. 2019, para quem não sabe, o Turing de 2019... O Turing, ou o prêmio, o Turing é basicamente o Nobel da computação, né? E esse Yoshua Bengio, então, ele é um dos vencedores do Turing. E eu vi uma palestra dele sensacional, que ele fala do porquê que a gente está muito longe de conseguir uma IA consciente. E, para mim, a palestra dele foi um momento, assim, sabe quando a mente explode? Porque ele até deu um exemplo, né? Ele comparou com a própria consciência humana, o cérebro humano. E aí ele falou, assim, que a diferença é que a gente pensa, assim, que os computadores são muito lógicos. A gente pensa que eles são muito lógicos e a IA é muito lógica. Mas, na verdade, é o oposto. Eles têm pouca lógica. Porque, por exemplo, se você dá vários vídeos de uma bola caindo, a IA vai aprender que uma bola, que se você soltar uma bola, a bola cai. Ela vai aprender isso porque ela vai observar um padrão. Só que ela tem muita dificuldade em encontrar a física por trás dali. Ela não cria a lógica por trás dali. Então, esse estava sendo o problema da IA. Nossa, e essa palestra, para mim, assim, foi... Abriu minha mente, assim. E, assim, a gente está muito longe. Ele mesmo falou, olha, acho que nos próximos 50 anos pode todo mundo ficar tranquilo, que não vai ter inteligência artificial consciente. E, assim, é a mesma coisa que você acabou de falar dos ETs, né? E da vida. No momento que alguém conseguir isso aí, vai ser notícia no mundo inteiro. Não vai ter esse negócio, ah, Google está escondendo. Não, vai ter, assim, vai ser notícia em todo lugar. Com certeza, né? Com certeza vai. Então, assim, vai acontecer. Só que vai demorar. É, ele deu uns 50 anos. Eu acho meio improvável de acontecer, mas... Até porque o que seria consciência, né? O que seria consciência? Já é complicado a partir daí, né? Exatamente. E o que você falou é muito legal, né? Que a gente que mexe com esses algoritmos aí, né? A gente sabe que eles funcionam é por reconhecimento de padrão, né? Reconhecimento de padrão. Mas é aquele negócio, né? O que está por trás, né? O que gera aquele padrão, eles não sabem, né? Mas eles sabem que existe aquele padrão. Então, qualquer coisa que quebra isso, aí fica maluca, né? Fica, é. Aí dá um shabu gigantesco em tudo. Mas, é assim, eu também não sei, viu? Tem uma galera aí que estuda esse negócio de singularidade a sério, né? Sim, tem gente que está... Tem os institutos aí que... Tem instituto para isso. Porque ela vai se comunicando. Uma comunica com a outra. Está tudo interligado. Tem até aquela história do chatbot do Facebook. Que começou a criar uma linguagem própria. E aí tiveram que desligar. E tem até uma... Que criou essa lenda urbana, né? De que a AI criou uma linguagem própria que os humanos não entendiam. Só comunicar só entre ela. Só entre ela. Mas aí depois eu li o artigo e eles basicamente falam. Não, a gente desligou porque chegou um momento que, assim, eles criam uma AI que era de fazer compra e venda. Então, se você queria vender alguma coisa, você colocaria essa AI para vender para você. Ou se você queria comprar, você conversava com essa AI. E aí eles viram que, tipo, tá, mas ela criou uma coisa que ninguém vai entender. Por que que a gente... Então, treina de novo. Deu errado. E foi por isso. Aí não, ela criou... Ah, não. Porque ela criou uma linguagem própria. E, na verdade, você lê a conversa e ela só fica repetindo uma palavra. Entendi. Tipo assim, ball, ball. Tipo assim, eu acho que a conversa é tipo que é vender uma bola de basquete, parece. Aí ela fica repetindo. Ball, 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 ball. Ah, é igual ao Groot. É igual ao Groot. Só fala, I'm Groot. I'm Groot. É, exatamente, é. Entendi. É, é complicado. Mas eu acho que o legal mesmo é a utilização das inteligências essenciais, né? Sim. Na astronomia é um negócio assim que... Não, na astronomia é assim, quem quer trabalhar com AI, a astronomia vai ser, assim, nos próximos anos vai ser a área, sim, vai ser a área. Porque é muito dado. É muito dado e, assim, chegou a um ponto que a gente não sabe o que fazer com tanto dado. Não tem storage para tanto dado. Então, assim, tem até a gente estudando, assim, a forma de uma AI pegar os dados, já analisar, soltar, limpar e deletar. Porque são muitos, muitos dados. E, assim, então a inteligência artificial vai cair em cheio, porque a inteligência artificial precisa de muito dado. Então vai ser perfeito dentro da astronomia e você trabalha com dados reais, o que é muito interessante. Tipo, de ciência mesmo, de telescópio. Então isso é muito legal. Não, e com esse monte de telescópio, como a gente já falou, né? O GMT, o Vera Rubin também, que vai... Porque o Vera Rubin, ele vai fazer varredura, né? Sim. Ele vai varrer o céu inteiro em poucos dias. Então imagina a quantidade de informação, porque ele quer estudar. O Vera Rubin, ele tem esse nome, justamente para tentar estudar matéria escura. E é mapeando milhões e milhões e milhões de galáxias o tempo todo. Eu estava lendo aqui um pouquinho antes que aquele ASCAP, né? Que fica lá na Austrália, ele bateu o recorde. Foram 300 milhões de galáxias em poucos minutos. Imagina a quantidade de dado que esses caras não geram. Tanto que eles tiveram que inaugurar agora um supercomputador na Austrália para poder lidar com essa quantidade de dado. E é o que eu falo mesmo, esse negócio de mexer com Big Data, né? Com IAA, né? Esses modelos todos aí. Isso aí é coisa do presente, na verdade, né? Sim, é. E até esses dias eu vi no Twitter, né? É um cara que trabalha na Google e ele é astrônomo. E ele falou o quanto a questão dos Big Data na astronomia está... Assim, ajudou ele a conseguir o emprego que ele conseguiu. Porque você trabalha com muito dado, muito dado. E, assim, eles são dados muito pesados. Eles têm que ficar passando um tempão tratando esses dados. Ciência de dados, assim, o tempo inteiro. Então, assim, a inteligência artificial cai como uma luva ali. Inclusive, a questão das galáxias mesmo. Lá no IAG, tem vários alunos que trabalham com calcular distância. Porque imagina você pegar essas 300 milhões de galáxias e calcular distância de uma a uma na mão. Não dá, né? Não dá. Então... Aí você tem que passar um algoritmo que faz tudo isso automático para você, né? Sim. O próprio James Webb, com aquele espectrógrafo dele, agora que ele faz centenas de espectros de uma vez só. Então, como você vai fazer para analisar, né? É um negócio que... Então, aí você aí que está em dúvida o que fazer da sua vida, vá para essa área. Comece aprendendo a programar, né? Sim. Aí hoje a gente tem o querido Python, né? Que ajuda muito nisso, né? Sim. Você programa mais em Python, né? Python, sim. Então, tem o Python. O Python tem uma rede muito boa de uma comunidade, né? Que o pessoal troca informações e códigos, pedaços de código para lá e para cá, né? É até interessante falar, porque muita gente pergunta assim, tá, mas como que eu começo a trabalhar com AI? Para qual faculdade eu faço? E assim, essas faculdades, por exemplo, astronomia, física, biologia, que são ciência explicada, vai... Assim, nos próximos anos, as aplicações ali de AI vai ser gigante. Principalmente na astronomia, por causa dos dados. Então, assim, se você quer ir para a parte de AI, com certeza essas áreas, assim, vão estar... Vão ganhar muito, assim, nos próximos anos por causa disso. Eu mesma, tipo, eu peguei bem no finalzinho da minha graduação, que começou essa... Foi em 2016 que saiu o AlphaGo, né? Eu estava no meio da graduação e aí ali começou, então, assim, foi bem na crescente do exponencial, sabe? E aí agora veio, assim, tipo, e eles estão, assim, necessitando de gente de AI que saiba aplicar os métodos, não só criar, mas aplicar eles nos dados reais. Então, é... É, isso é que é legal. O conselho que eu dou para o pessoal é o seguinte, até que você é de outra área e quer entrar nisso, primeiro, tem muito livro que ensina boa parte dessas coisas, tem a comunidade, a galera do Python é muito unida nisso, e dados, tem vários bancos de dados aí, públicos, né? Então, o SDSS, que é de galáxia, tem a base de dados pública dele que você pode baixar, o Gaia, que tem lá dado pra caramba, o Gaia é 1.8 bilhão de estrelas, com tudo, distância, cor, movimento, que você pode fazer um monte de coisa, tem o Exoplanet Archive, que é da NASA, que é aberto também, que você baixa todos os dados, e a ideia pra você é a seguinte, cara, você quer entrar nessa área, baixe esses dados, desenvolva alguma coisa, faça uma aplicação, leia algum artigo e tal, faça uma aplicação, e crie seu perfil no LinkedIn. É, sério? Sim, sim, sim. Você cria seu perfil no LinkedIn, que é uma rede aí que pouca gente usa, por incrível que pareça, lá no LinkedIn você cria tipo um portfólio, fala assim, ó, faz bonitinho, entendeu? Ó, resolvi esse problema, peguei esses dados e tal, monta. Cara, é assim, em poucas semanas, sem brincadeira, você é chamado, tá? Porque eu tenho exemplos aí de alunos meus que em poucas semanas foram chamar pra trabalhar. Porque tá precisando muito, e tem um déficit muito grande de gente que sabe mexer com isso. Sim, ainda mais aplicada. Aplicada, exatamente. Porque eu tenho muito contato com gente da ciência da computação, né? Principalmente lá de São Carlos, e dá pra ver que eles são muito voltados, assim, pras técnicas. Então, assim, vai pras técnicas, pras técnicas. Eles estão desenvolvendo novas técnicas de AI, aí não aplica, né? Só desenvolve. Só desenvolve. E aí eles estão precisando de gente, tipo, porque é aplicado, né? A empresa quer aplicar isso. Lógico. Então, assim, precisa de gente saber aplicar, analisar os dados, aplicar esses dados. Então, assim, é bem... Eu sempre falo, não, AI aplicada é a área, assim, é a área que você vai... Até ano passado, eu conversei com a Ferry, que ela é uma das seniors da DeepMind. E pra quem não sabe, a DeepMind é a maior empresa de inteligência artificial do mundo, né? Que é da Google, inclusive, né? E aí eu tava perguntando pra ela sobre isso. Porque a DeepMind, assim, fez o AlphaGo, fez o AlphaZero, tem o AlphaStar, né? Então, assim, todas essas coisas que a gente vê de AI, provavelmente é a DeepMind por trás, né? E aí eu perguntei o negócio de AI aplicada. E ela até falou, olha, os métodos a gente tem... A gente já tá pronto os métodos. A gente já sabe os métodos. Agora a gente precisa de gente aplicar e ver quais os problemas desses métodos. Porque, assim, pra testar esses métodos, precisa testar no mundo real. Então, assim, a gente precisa de gente testando pra mostrar, não, a limitação é essa aqui. A limitação é aquela ali. E aí mostrar pra gente, ó, resolve esses problemas aqui com novos métodos, novas técnicas. E ela falou assim, não, então, assim, a parte de AI aplicada nos próximos anos vai crescer, assim, absurdamente. Porque tem muito método e a gente precisa analisar esses métodos. Encontrar, quantificar as limitações deles. Sim. Qual que vale, no que ele pode ser aplicado e tudo, né? Onde ele pode ser melhorado. Sim. Legal demais. Tá aí uma área aí pra você seguir na sua vida que... Te garanto, cara. Só aprenda a programar, fazer essas coisas aí que você vai ter emprego garantido nos próximos anos aí, ó. Seu filho, né, Nath, queria fazer isso, né? Então, fala pra ele. Manda bala. Sim. É, principalmente que a gente tá vendo novos instrumentos cada vez mais potentes. Então, mais dados ainda. E quanto mais rápido, melhor. Temos perguntas na... Joga na tela, Cris. Temos perguntas na plataforma lá? Opa, então põe aí. Grande Brunão, salve família do Ciência. Robs, você é demais. Já descobriram como se forma um buraco negro, certo? Bom, os buracos negros estelares, sim, a gente já sabe que é um processo da morte das estrelas, mas supermassivos a gente não faz ideia de como eles estão... Essa aí que é a busca. Então, não conseguimos imaginar o que tem dentro de um? Bom, é o que você falou, né? É, a singularidade. Pode ser qualquer coisa, Brunão. Até a biblioteca. Tipo, a fusão de um gás X com um gás Y, dá nisso? Não, num buraco negro, acho que não, né? Os buracos negros para os terraplanistas seriam... Ai, ai, viu? Tá certo, tá certo. Sacanearam o voo orbital do SN de novo? Não, cara, Starship... Aliás, ontem, cara, ontem a SpaceX fez teste estático do Starship, teste estático do Booster 7 e lançou o Falcon 9. Então, deve estar por aí, em setembro deve acontecer, Brunão. Valeu demais, cara. Põe a outra ali, Christian. Zero. Zero, né? Deve ser. Existe a possibilidade de pequenos sistemas com anãs marrons estarem tão próximas do Sol quanto o Alpha Centauri? Assim, as anãs marrons quase não emitem luz, né? Então, elas podem estar por aí e a gente nem sabe. Exatamente. O Luman 16 é uma descoberta recente, por exemplo. Ah, acho que é uma anã marron, né? Pelo amor de Sagan, queremos a Hobbes e a Steph juntos nessa mesa para ontem. Ah, está só a Steph, né? Mas a Steph, ela está longe, né? Está lá na Inglaterra ainda? Está na Inglaterra, ela vem no final do ano. Final do ano? Final do ano ela está aí e ano que vem ela defende o doutorado. Ah, mas ela vai defender aqui? Ela vai defender lá e aí ela vai voltar para esperar o pós-doc, né? Entendi. Mas final do ano ela está aí, ela vem, o Ivan, o namorado dela, vai para lá agora e aí eles voltam juntos. Então, assim, no final do ano a Steph está aí. Então, aí no final do ano a gente marca esse encontro aí. Viu, zero? Valeu. Cara, anã marrom é um grande mistério aí que tem, né? Que circunda aí a astronomia, que é um objeto que parece uma estrela, mas não tem fusão e, né? Fica ali entre planeta e estrela, né? Que o pessoal fala. Agora, se tem alguma aí entre... Só pode até ter, né? Mas não vai mudar em nada a nossa vida, né? A anã marrom, tadinha, né? Fica ali. Agora, ela é importante para quem estuda aí formação de planeta e de estrela. Porque ela é um... O pessoal fala que é o elo, né? O elo perdido entre planetas e estrelas. É o que o pessoal fala aí, tá? Tem mais uma. Tem mais uma? Carcaso. Ricardo. Como faz para baixar, fazer download dos dados do telescópio, tanto do Hubble e do James Webb? E quanto tempo demora, em média, a transferência desses dados? Bem, transferência dos dados depende da sua internet. Não sei se está falando aqui. Do telescópio para cá é rapidíssimo, cara. É porque eles estão perto, né? O Hubble está a 400 quilômetros. O James Webb está um milhão e meio, mas mesmo assim isso aí para onda de rádio, cara. Não é nada. Onde que você baixa esses dados? Você escreve assim, ó. MAST, que é o MISILSKI, né? Archive of Space Telescope. Entra aí. Vamos ensinar para ganhar. Eu já, eu dei uma aula outro dia, às três horas da manhã, tá? Esperando um lançamento. Esperando um lançamento que não aconteceu. Era três horas da manhã. Tinha mil e poucas pessoas. Eu dei aula. Mostrei como baixa. Baixei os dados. Abri os dados ainda. Abrimos o dado de Júpiter lá e tudo do James Webb. Cara, escreve aí. Escreve assim, ó. MAST, M-A-S-T. Não. M-A-S-T. MAST, é James Webb. Deixa eu ver se vai aparecer. James Webb. Vai lá. É, exatamente isso aí. Então, esse aí é o MISILSKI. Por que MISILSKI? Porque essa... A MISILSKI, é o Mikulski, desculpa. A Mikulski, para quem não sabe, é a Bárbara Mikulski, senadora dos Estados Unidos, que salvou o Hubble. Foi ela que, quando o Hubble deu problema, ela brigou no Congresso para fazer a missão de serviço, irem lá e colocarem o óculos no Hubble. Então, é aí que é os dados. E aí, você entra aonde? Ih, agora vai saber onde que... Nessa página aí, cara. Desce aí. Tem que ir forçando, né, Sérgio? É, tem que ir forçando. Não, aqui é só dos instrumentos. Sobe aqui, cara. Vem aqui em menu. Aqui vai ter um lugar. Aqui vai ter os... Beira. É, Missions and Data. Essa aí mesmo. Aí, ó. Pronto. Aí vai ali em James Webb. Estão todos aqui, ó. Tá? Ah, é Search Tools. Vai ali, ó. Search Tools. Boa. Aí, ó. Master Portal. Entra aí, ó. Então, aí, ó. E esse é o portal dos telescópios. Todo... Não é só do James Webb, viu, galera? É todo o telescópio espacial. Tanto que é Mikulski Space Telescope Archive. Então, aí tá o Hubble. Aí tá o James Webb. Aí tá o Kepler. Tá? Todos os dados estão aí. Olha aí que maravilha. Boa. Então, entrou aí, né? Então, beleza. Aí aqui tem umas manhas que você tem que fazer. Ó. Vai lá, ô, Christian. Clica ali em Advanced Search. Desce. Aí, aí. Pronto. Vou dar a manha, hein? Vou dar a moral pra vocês, hein, galera? Ó. Então, você vai sair nessa página aqui. Caramba, o que eu vou fazer aqui, cara? O que eu clico, né? Tô, é uma loucura, cara. Assim, a interface é horrível, né? Mas é... Fazer o quê? Baixa aqui, cara. O importante é o resultado final. O importante é o resultado. Então, aqui, ó. Sobe. Ó. Aqui tem todas as missões. Tá vendo? Tesca 2, Hubble, Kepler. Aí você vai falar, ué, Sérgio, cadê o James Webb? Você vai entrar aqui, ó. Entra aqui. E escreve JWST. Isso aí. J... Vai lá. JWST. Pronto. Agora, calma. Tá procurando lá, ó. Tá vendo? Aí ele tá rodando e tá procurando quantos registros ele vai encontrar do James Webb. Vou ensinar, hein? Vou rodar essa aula aqui pra vocês, hein? De graça hoje, hein? Spoiler. É. De como que pega o dado do James Webb. Se você quiser do Hubble, você vem aqui e clica no Hubble. Só que do Hubble, ó, 965 mil dados, tá vendo? É o que a gente fala, né? Muito dado. É dado pra caramba. Caramba, cara. Não achou... Não, mas o James Webb não tem tanto assim ainda, não. Tem pouquinho ainda. E vai aparecer ali o número de registros encontrados. Ah, mas será que é a internet? Tá ruim, cara? Não, né? É, tá com um temporal. Desce aqui. Desce aí. Continua descendo aqui. Desce mais. Desce mais. 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 Ah, tá. Vai aqui, ó. Aqui ele não vai encontrar... Coloca ali, ó, em vez de... Coloca ali, ó, em vez de 1.880 é. Porque aí tá o ano, né? Então coloca aí 2022. Aí como que era? Mês. Então coloca aí 8. Mês 8 mesmo. E dia 7, tá bom. Agora dá um Enter aí. Agora não é possível, hein? Pronto, ó lá, ó. Tá vendo lá, galera? Achou 942 dados. Pô, e agora? O que que eu faço com isso? Aí vai lá no binóculo, ó. Clica em Search lá. Lá no binóculo. Beleza. Pronto. Entramos na base de dados do James Webb. Olha aí que maravilha. Lembrando que tudo que tiver com cadeado, você não pode mexer. O dado com cadeado é o dado que ele vai primeiro para o pesquisador daquele projeto. Então não pode mexer no dado com cadeado. Mas desce aqui. Vamos ver se tem algum aberto aqui. Nesse período aí, nesse dia. Não, tudo cadeado. Pode ir. James Webb. Aí, ó. Tem uns aí abertos, ó. Tá vendo? Então agora vai ali do lado. Desce aí. Desce, desce, desce. Ó, tá aqui, ó. Ah, não. Aqui são os filtros. Pode descer mais. Tá aqui, ó. Esses aí, ó, são os objetos que o James Webb observou nesse período. Então aquele Tchumas, não sei o quê, se eu não me engano, aquele ali é um aglomerado de galáxias, tá? Unknown. É unknown. Não preciso nem dizer, né? Tá um nome ali. Se eles não sabem, você acha que eu vou saber. Então tem uns nomes ali. E aí quando você clica, clica só no primeiro ali, cara. Pronto. Ele filtrou aqui pra você, ó. Tá vendo? Ó que bom. Todos os dados aqui são abertos. Todos do James Webb. Pega a barrinha aqui, cara. Anda aqui pro lado pra gente mostrar o negócio. Aí aqui é o instrumento que ele usou pra fazer. E aqui é o filtro que foi usado. Então quando você vê NIRIS e NIRISPEC, esquece porque é só espectro. Não vai ver nada. Agora desce aqui. NIRIS, NIRIS. Ah, aqui não vai ter. Pode descer mais. Vamos ver se tem alguma NIRCAM, alguma coisa. Bem, tudo bem. Não tem nenhum de imagem. Mas não tem problema não, porque ali vai aparecer o NIRCAM ou o MIRI. Agora eu vou. Como que eu baixo o dado? Clica no disquetinho. Clica no disquete aí. Pronto. Ele vai baixar o dado, ó. Baixou já. Agora abre esse zip aqui. Só pra gente mostrar como que é o dado pra galera. Tá? Essa é a parte divertida. É. Então tá aí, ó. Tá aí o dado. Entra aí nessa pastinha. Entra nessa aí, JWST. Entra aí no... Qualquer um dos dois aí. Entra no... Deixa eu ver no cima. Tá. Ah, expande ali, cara. O nome ali. Boa. Então pronto. Quando você chegar aqui, você vai ver um arquivo que é .fits. Isso é um arquivo de imagem. Aí é o seguinte. Você vai ter que baixar um software pra ler esse arquivo. Porque eu acho que Photoshop, essas coisas, não leem. Então existe um software gratuito. Olha que maravilha, cara. Que vai resolver o seu problema. Ele chama... Vai lá no Google. Então entenderam até aqui? Então show. Senão o Brunão faz um corte aí da aula do James Webb, o Brunão. O software chama SAO... Escreve aí, cara. Pra galera. SAO9Image. Aí. DS9. Esse mesmo. Esse aí, ó. Clica nesse software aí. Então tá aqui, ó. Esse aqui é um software gratuito que ele abre aquele arquivo .fits. Então o que você vai fazer? Você vai fazer todo aquele caminho. Baixa aquele arquivinho. Abre aí no seu computador. Instala esse software aqui. Gratuito. Tá vendo? A visualização pra dados astronômicos. E aí você joga o dado aqui dentro. E aí, cara. Você vai se divertir. Pro resto da vida. Tá? Porque eu fiz lá. E no dia seguinte os caras... Nossa, cara. Você acabou com a minha vida. Agora eu não paro de ficar baixando o dado do James Webb. Tu viu que legal que eles foram. Fizeram imagens. Postaram. Postaram as imagens e tudo. Aí começa, cara. Então tá aí. Você baixa os dados. Ah, não. Porque a NASA esconde tudo, cara. É meio escondido. Né? Mas tem como você acessar. Lógico que tem os cadeadinhos. Aquele lá é o pesquisador. Aí o dia que o pesquisador libera... Porque fica embargado, né? O dia que ele publica. Aquilo lá vai ficar liberado. Cara, se você for no Hubble ali... Cara, é assim. Aí você perde a vida mesmo. Porque aí você pode pegar a galáxia de Andrômeda. Aí você pode pôr os nomes ali. Você vai procurando. O James Webb, por enquanto, ainda não tem tanto. Mas tem muito. O que é o metaverso depois que você se vicina em cima? Não é nada. Você vai querer ficar aí dentro o dia inteiro. Baixando e tudo. Então é assim que você acessa os dados do nosso querido. Grandíssimo James Webb. Se você voltar ali naquela data, você pode ir procurando. Ele já observou Júpiter, Ganymedes, Io. Tem todos os dados ali. Você pode abrir. Os de cadeadinho não dá ainda. Mas estão liberados. Estão aí. Beleza? Era isso que ele perguntou? Não sei, mas ficou aí a aula de como acessar um dado do James Webb. E aí, cara, você pega a imagem, vai lá, aprende um algoritmo. Aprende a programar e processa. Então faça tudo isso. Ele não fala que o astrônomo esconde as coisas, não. O astrônomo gosta de falar tudo, de mostrar tudo. O astrônomo não aguenta. Exatamente. Beleza. Beleza. Wagner Ribeiro mandou cincão. Boa noite, Ned, Roberta e Serjão. A Stephenson 218 está localizada aqui na Via Láctea? Não tem nenhum conteúdo falando sobre isso aqui no YouTube. Não, cara. Não assiste. Então, eu vou desafiar você agora. Entre aí e escreva. Stephenson 218, a maior estrela. Você vai ver meu vídeo. Eu fiz um vídeo explicando ela e esse lance de maior estrela e coisa e tal. Então tem meu vídeo, sim. Você que não está seguindo o Space Today. Então vai lá. E aproveitando o gancho de maior, né? Que o pessoal gosta. É, isso aí é o... É, é o gancho. Aproveitando esse gancho. Você sabe qual é o maior buraco negro? Todo mundo vai responder aí. Responda aí no chat agora. Você sabe qual é o maior buraco negro. O pessoal vai escrever aí, ó. Tem certeza. O que eles vão escrever? Escreva aí. Escreva. Vou dar 10 segundos. É que dá um delayzinho agora. A aula hoje está... Escreva aí qual é o maior buraco negro do universo. Vamos ver se vocês sabem. Vamos? Escreve. Acorda aí. Você aí, João. Que está na primeira fileira aí, ó. Está dormindo. Escreveram alguma coisa? Gustavo escreveu o M87. Não, o M87 é pequeno, cara. É, pequenininho. Vamos ver se alguém... Já começou a aparecer? Apareceu qual? GNZ11. GNZ11. Não, GNZ11 é a galáxia distante. Tom 18. Tom 18. Muito bem. Tom 18. Vocês devem ver muitas postagens por aí, porque o pessoal adora, né? Tom 18, o maior buraco negro do universo. Mas não é verdade, né, Roberta? Não é verdade. Agora tem um buraco negro aí que venceu o Tom. Não mais, né? Não mais. Isso aí. É o Tom 618, né? Que a gente fala. Ele tem quantas massas solares? 66 bilhões de massas solares. 66 bilhões de vezes a massa do Sol. O Sagittarius, a estrela é? 4 bilhões. 4 mil. Então, olha o tamanho desse Tom 618. Mas, vamos dar o crédito aqui, né? A Thaísa, né? A Thaísa. Que postou lá. A grande Thaísa postou lá no Twitter dela. Que é uma... Você é a terceira geração, né? Sim, ela é minha avó acadêmica. A avó acadêmica. E o dia eu quero trazer ela aqui. Ela está lá no Rio Grande do Sul, né? Outro dia eu marquei lá. Tipo, não, para seguir. Ah, sigam a Thaísa. Ela é minha avó acadêmica. Aí ela, não sei o que, minha neta acadêmica. Por quê, né? Porque a Thaísa orientou o Rodrigo Neme, que esteve aqui. E o Rodrigo Neme orienta a Roberta. Então, é tudo aí da mesma sequência. Muito bem. Ela postou lá no Twitter. E o buraco negro maior que tem, vocês erraram. Por quê? Coloca aí na tela, Christian, para a gente. Ele se chama... Coloca primeiro a matéria ali. Depois a gente coloca a tabelinha. Acho que está antes da tabelinha ali do... Isso. Então, é esse cara aqui. Que, na verdade, você não vai ver ele, né? Nossa, o buraco negro está azul. Está azul o que aconteceu, né? É a lua azul. Muito bem. Essa imagem aqui é uma imagem feita de um aglomerado de galáxias chamado Phoenix, né? Phoenix Cluster, está vendo? É um aglomerado de galáxias. E lá dentro tem o tal do Phoenix A. Phoenix A, é isso, né? Phoenix A, sim. E aí, se você descer aqui, desce aqui, só para a gente mostrar. Depois a gente vai mostrar um negócio ali. O Phoenix A, que está escrevendo aqui, está explicando ele todo, bonitinho e tal. Ele tem nada mais, nada menos do que... Volta aqui, cadê? Onde que está aqui? Ali, olha. Aqui, olha. 100 bilhões de vezes a massa do Sol. Então, ele deixou o tom 618 muito para trás. Muito. 10% da massa da Via Láctea. 10% da massa da Via Láctea inteira está lá dentro. E uma coisa impressionante também, desce aqui, que é a alimentação dele. 60 massas solares por ano. É isso, né? 60 massas solares por ano. E olha, o tamanho dele é 100 vezes a órbita de Plutão. É grande o bicho, hein? Nossa. Imagina, 100 vezes o sistema solar cabe nele. É. 100 vezes. Então, é isso aí. E aí, cara, vou dar uma outra dica para você, hein? Você já deve ter outra. Outra aí. Você já deve ter ouvido falar na Wikipedia, né? E você deve, sei lá, odiar a Wikipedia, que isso não presta. Mas a Wikipedia é muito boa. Principalmente para tabelas. Então, vai lá, Christian, na nossa tabelinha ali, da Wikipedia. Olha aí que maravilha, ó. Então, está aqui a tabela dos maiores buracos negros. Está lá o Phoenix A. 1 vezes 10 a 11, vezes a massa do Sol. Está vendo? E ali está o tom 618, 66, vezes 10 a décima, né? Seja contínua. E só outra foto de curiosidade, né? Eles utilizaram o método de C-Sersic, que é ele calculando a luminosidade da galáxia, né? E o Sersic também está na minha linha, na minha árvore genealógica. Porque ele é quem? Eu acho que ele foi o voo acadêmico da Thaís, eu acho. Caramba! Seu tatanavô, quase. Exatamente, é. Então, ele está ali na árvore também, da família. Que legal. É, lembrando, né? Eles deixam até claro aqui, né? A massa não é medir. É difícil, mas não é medir a massa diretamente, né? Então, é alguma coisa. Uma radiação e tal. Então, aqui, ó, tem a lista, muito legal, dos buracos negros mais massivos que a gente conhece no universo. Phoenix A, Tom 618, que acho que a galera respondeu aí. E aquele 4C, que deve ser um... Ah, é um AGN aqui, ó, né? Tá vendo? Que é 5.13 vezes 10 a décima, tá? E... Então, é isso aí. Tá vendo só? Não é o Tom 618. Você que fica postando aquelas imagens bonitinhas no Instagram. Tom 618, maior buraco negro, pá! Já não posso postar mais. Não pode. Agora é o Phoenix A, tá? Fica a dica aí pra galera. Muito legal, né? E, bom, até agora, né? E vai que... Bom, a gente tá aí avançando na astronomia, então... Até quando o Phoenix A será o maior? Até quando, exatamente. Exatamente. E isso por quê? Porque estrela... Todo mundo falava na ave Y canes maiores, né? Oh, estrela gigantesca e tal. E o negócio é esse, cara. Você vai melhorando as técnicas, né? A observação e tudo. E, lógico, né? Observar esses objetos e medir isso não é um negócio assim tão simples, tão fácil. Então, sempre precisa melhorar pra melhorar a estimativa, né? Tamanho, massa e tudo mais. Até eu postei esses dias sobre a Stephenson, né? E aí alguém comentou, ah, mas eu achava que era o Scute. E hoje em dia ela é a quinta maior. Então, é pra você ver quanto muda. Exato. É o Y Scute, ela tá na lista. A VY canes maiores também. É isso mesmo. Então, ela vai mudando. E vai lá. Tem a listinha aí também de maiores estrelas. Ah, e uma coisa importante, né? Porque estrela tem as de mais massa, mais massivas. Essa aí é uma que fica aqui perto da gente. Na nebulosa da Tarântula, se não me engano. E a maior. Que quando a gente fala maior é em raio mesmo, né? Então, ela é medida com relação ao raio do sol, tá? Então, tá aí. Muito legal que você gosta dessas curiosidades, né? Sim. O pessoal gosta, né? Sim. A comparação e mostrar ali o sistema solar do lado. É. Ou o sol do lado da Stephenson. O povo gosta. Gosta. É legal demais. Não, e é uma publicação que gera muito engajamento. São esses tipos de publicações. Quero ver quem vai ser o primeiro a publicar aí, ó. Da Phoenix Eye, hein? Vamos ver. A Thaís já publicou. A Thaís já publicou. Já publicou. Jefferson Dantas mandou cincão. O legal desse podcast é que eu me sinto um M por não ter conhecimento suficiente nem para formular uma pergunta. Adoro vocês. KKKKK. Pelo menos pergunta, cara. Qualquer um. Ai, é isso, pessoal. É uma graça. Elton Rodrigues mandou dezão. Serjão, boa noite. Tudo bem? Bom. Do que são feitos as estrelas cadentes? Elas são meteoros? É possível fazer uma miniatura de estrela cadente para dar de presente? Abraço, Serjão. Abraço, cara. Estrela cadente é o nome popular, né? Que a gente dá. Estrelas cadentes são meteoros, cara. Agora, fazer uma de... Tem uma empresa no Japão, se não me engano. Que ela queria fazer uma chuva de... Porque chuva de meteoros vai ter uma agora, né? Perseidas agora, esse final de semana. Que é uma das mais comentadas aí do mundo. Mas, cara, depois da tempestade. Sabia que teve uma tempestade de meteoros, né? Que ia ter esse ano. Viralizou, todo mundo compartilhou. Não chegou a ver isso não da tempestade? Tempestade de meteoros. Ia ter 50 mil meteoros. 50 mil. Não, 50 mil era uma estimativa ruim. Se der 50 mil, os caras iam ficar tristes. Porque a estimativa mesmo era 100 mil meteoros por hora. Uau. Eu não vi nem meia dúzia. Sérgio foi transmitir. Eu fui transmitir e falei, é hoje, cara. Hoje acabou. Hoje acabou. Hoje nós vamos ver 100 mil. Vimos seis. Então, depois disso aí, cara. Agora, esse final de semana tem Perseidas, tá? Que vai ser muito legal. Dizem, né? Você vai poder ver aí 60, 80 meteoros por hora. Então, estrela cadente, sim, são meteoros. Agora, dar de presente, não sei. O que eu estava falando é que tem uma empresa japonesa que ela... Você já viu alguma chuva de meteoros? Eu já vi uma vez em São Carlos. Você viu? Viu legalzinho? Assim, é um por hora. Um por hora. Então, beleza. Essa empresa, ela fala assim, quantos que você ia ver por hora? 40? Então, ela vai lá e faz uma perturbação na atmosfera. Na atmosfera e passa os meteoros. É como se fossem meteoros, mas não é a rocha. É só o rastrinho ali e o pessoal fica olhando. Então, tem como você contratar esse serviço aí. Criar estrela cadente. Criar estrela cadente. Então, sim, você pode criar. Pode dar de presente uma chuva de meteoros aí, ó. Tá vendo? Melhor do que comprar estrela, tá, pessoal? Não acredita nesse negócio de comprar estrela por aí, não. É, isso mesmo. Aí, vou dar uma outra dica aqui. Entra aí no YouTube, o Christian. Escreve assim, é... Subaru Live Telescope. Subaru é muito bom. Não, Subaru salva. Você já viu a câmera do Subaru? Não, eu nunca vi. Então, você vai ver um negócio impressionante. Subaru, cara. Não, tira o Subaru Live Telescope. Coloca assim, vamos ver se vai aparecer. O Subaru que salvou a tempestade, né? Exatamente. Muita. Tá aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Clica esse primeiro link aqui. Muito bem. Pode pôr na tela cheia? Isso aqui é uma câmera ao vivo, lá no topo do Mauna Keia, no Havaí, onde estão os grandes telescópios. O Subaru, se não me engano, é essa cúpula aqui, ó. Essas duas primeiras aqui são do Keck. É o Keck 1 e o Keck 2. Ah, por que que tá esse horário? Porque lá agora é 4 horas da tarde. Por quê? Porque a Terra é redonda, né? E isso aqui é no Havaí, tá, galera? Mas, ô, Christian, vem aqui na barrinha de tempo dele. Vai andando aqui. Vamos pegar uma imagem dele de noite, só pra galera ver aqui. Tá, volta. Volta. Não, vem pra frente aqui, que eu acho que vai... Não, aí tá meio de... Tamanho assim, ó. Aí, pronto. Clica aí. Olha a imagem dos caras. Isso aqui é a câmera. Olha a Orion aqui, ó. O cinturão de Orion. Agora você vai perder a sua vida, cara. Por quê? Daqui a pouco vai aparecer um meteoro, porque toda hora tem meteoro aqui nessa imagem deles. É a imagem sensacional. Isso aqui é a câmera. Ela fica 24 horas ligada. Vocês viram ali de dia, nós voltamos, agora tá de noite. Olha o céu que os caras têm lá no Havaí, né? Aí também é... Olha lá, meteoro arriscando de céu. Viu o meteoro aqui? Lindo! E aí, acabou a sua vida. Simplesmente, acabou a sua vida. Coloca uma música e fica assistindo. Você fica vendo isso aqui, aí você começa a ver um risco pra cá, outro risco pra lá. O pior é que a gente fica animado, porque nesse negócio da tempestade de meteoro, a gente falou com várias pessoas que iam estar com o telescópio... Olha lá, lá, lá. De nenhum lugar. E toda vez que passava... Caramba! É uma animação de estar assistindo aí, foi muito legal. Sim. Eu quero ver se eu transmito a Perseidas, eu vou usar essa câmera aqui. Mesmo que ela não esteja apontada pro radiante... Olha lá. Mas, cara... É não, é... Só foi três, né? É toda... Três em quem que? Dois minutos. Tá vendo? Então, tá aqui, galera, pra você acabar com a sua vida. Agora vai acabar a sua produtividade, tá? Começa processando os dados do... Começa processando e põe isso aqui. Tem uma vantagem muito grande, que como a gente tem uma diferença de sete horas, então você vê isso aqui quando é de manhã, que olha que maravilha, né? Então, você tá lá no seu trabalho, liga ali a camerazinha do Sobario e deixa, e você vai ver muito meteoro, satélite passa toda hora, estação espacial e tudo. E tem uma coisa muito legal, diminui aqui agora, Christian, pra mostrar pra galera. Desce aqui, vai na descrição deles, do vídeo. Ali, ó, vai... Eles têm um docs aqui, ó, tá vendo? Today Highlights. Clica ali nesse docs do Google aí, ó. Isso. Eles listam... É tudo em japonês, tá? Não tem problema nenhum, mas aqui é a lista de... Ah, eu perdi aquele meteoro. Não tem problema, você vem nessa lista aqui, ó, vai descendo. Então, eles vêm listando aqui pra você todos os momentos, tá vendo? O tempo ali, onde apareceu um meteoro legal. E você pode pegar isso aqui e jogar no Google Translator também e traduzir, tudo em português. E aí você, cara, sinto muito, vai acabar mesmo. Esquece a vida social. Esquece a vida social, cara. É satélite, é meteoro, é estação espacial, é tudo. É lindo demais. Essa câmera desses caras é um negócio. Eu queria, um dia, falar japonês, agradecer pra esses caras por essa câmera aí. E o Subaru, que é um dos maiores telescópios que a gente tem, né? Sim. Então, tá aí, ó, pra vocês aí. Várias dicas hoje, hein? Não podem reclamar, hein? É, hoje a aula foi bem... Foi, hein? Eli mandou dezão. Sergião, vocês sabem que linguagem de programação foi feito o software do James Webb? Tem ideia? Não sei. Ah, não, eles já falaram. Eu acho que é um C da vida. É, imaginei que fosse compilada. Eles falaram, eles falaram já naquelas entrevistas lá. Alguém perguntou, logo que lançou ele, em que linguagem e tal, eles falaram que faziam em C e tudo. É porque tem duas coisas. Uma é a linguagem de programação que roda lá nele, né? Pra ele fazer tudo. A outra é quem processa e pode ser qualquer uma, né? Em geral é Python, né? Em geral, hoje é Python. Isso aí. Robert Pires mandou, sim, Cão. Existe a possibilidade de dois buracos negros colidirem? Se sim, qual o resultado disso? Bom, sim, né? A gente, inclusive, tem aí as ondas gravitacionais pra mostrar que a gente já observou esses objetos colidindo. E o que acontece é que eles vão formar um buraco negro um pouquinho maior, só que a soma final da massa não é igual às duas massas iniciais. E isso é porque ele perde parte da massa em ondas gravitacionais. Então, a massa é um pouquinho menor do que seria da M1 mais M2. Mas ele vira um buraco negro um pouquinho maior. E a gente vê, já tem várias, né? Eu não lembro quantas, mas são muitas observações em ondas gravitacionais. Muitas mesmo. Felipe mandou, sim, Cão. Roberta, observar uma partícula é olhar com o olho? Ou seja, se olhar a interação da luz, o que faria ela agir de forma diferente? Tá certo? Bom, é. Acho que foi exatamente o vídeo que eu postei sobre mecânica quântica. E aí eu falei sobre observar. Aí, nisso, muita gente dizia, ah, não, porque você não observa partícula, não sei o quê. Mas quando fala observar, não é você lá com o olho, a olho nu, ficar observando a partícula, você nem consegue. É justamente essa interação do fóton que modifica como a partícula vai se comportar. Não é você observar a sua mente que está alterando o comportamento, se vai se comportar como onda ou como partícula. É só ali a observação, é essa questão, que tem uma interação que vai mudar e ela vai colapsar a função de onda em alguma posição, né? Isso aí é uma das maiores questões que o pessoal faz, que é quando a gente vai explicar o experimento da fenda dupla, né? Sim. Porque não sei quem, que esse cara tinha que ser achado, sem brincadeira, pra dar uma surra nele. Quando ele desenhou esse negócio, ele colocou um olho ali. É. E aí ferrou tudo. Porque aí todo mundo acha que é você ali observando. Observando, é. E não é isso, galera, entendeu? Não é isso. Já trouxe aqui os povários. Todo mundo que vem aqui, eu falo pra contar isso, porque é o cara que desenhou isso a primeira vez e meteu aquele olhão ali, ele ferrou a vida de todo mundo ali pra frente, entendeu? Até nos livros de física. Hoje em dia, coloca o olho ali. Então, não pode pôr o olho, cara. Vai fazer, não põe um olho, porque você tá acabando com a nossa vida. Porque o pessoal, ah, mas quer dizer que é o povo ficar ali olhando? Essa aí é a pergunta que o pessoal sempre faz, entendeu? Sim. Que vem do experimento da fenda dupla, né? Que é o que mostra comportamento, né? É, onda partícula. Onda partícula. E aí, Né, de quanto tempo temos? Temos mais algumas perguntas. Temos mais algumas? Então, vamos aí para as last ones. É, quem mandou, mandou. Jonas Melo mandou 10 anos. Estou sempre acompanhando vocês. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Elson Rezende mandou 10 anos. Vocês acreditam que exista alguma coisa além do nosso universo? Mesmo sem ter provas? Acredito que pessoas que têm mais intimidade com o, entre aspas, infinito, tendem a acreditar. Bom, eu sou o que eu falei no começo. Eu sou aquilo que, fora do universo, é nada. É o nada. Não existe nem espaço, nem tempo. E é aquela coisa, é a mesma abstração da questão da quatro dimensão. A gente não consegue imaginar quatro dimensões porque a gente vive numa 3D, da mesma forma que a gente não consegue imaginar zero dimensão. A gente não consegue porque a gente vive numa 3D, então a gente precisa ter algo. A gente precisa ter um espaço, no caso. Exatamente. Esse negócio é para fora do universo. Porque o universo está expandindo, né? Rápido. E eu brinco e falo assim, ele vai expandir, vai criando o universo. Então, como que você vai chegar, né? Não tem, né? Você tenta chegar, é o peixinho lá que você falou, né? Exato. O peixinho tenta chegar do outro lado, ele não consegue. Porque o rio está correndo muito mais rápido. E é engraçado que quando a gente fala isso, as pessoas têm que pensar só no espaço, né? Mas o tempo também está sendo criado. É, isso é que é o negócio. Exatamente. É isso aí. O tempo também está sendo criado. E a gente não consegue viajar no futuro por isso. O tempo ainda está sendo criado. Está sendo criado. Isso mesmo. Essa é clássica. Aqui, não sei se é assim. Manda clássica, então, NED. Danilo mandou 10zão. Boa noite, Serjão. Ela está lendo. Será que o GMT vai conseguir detectar o Mundial do Palmeiras? Essa aí, na verdade, é a mais importante de todos que foi feita até agora. Não é o Christian? Se não tiver essa... E o pior é que o Christian é palmeirense, tá? E ele não me deixa mentir. Pode ter GMT, James Webb, ELT, telescópio, do que for, cara. O EHT. Se o EHT não viu, o EHT, cara, que veio até Buraco Negro, não viu o Mundial do Palmeiras? Então, tá. Estamos tranquilos, não é não, Christian? Uma hora vai ver. Não, mas não dá para ir para o futuro, cara. Entendeu? O universo expande mais rápido do que o Mundial do Palmeiras vai chegar. É o peixinho. É o peixinho. O Palmeiras é o peixinho e o Mundial do Palmeiras é o rio, tá vendo? Aqui, deixa eu ir para as últimas. Danilo mandou 10zão. Boa noite de novo. O quão complicado é estudar um buraco negro como o tom 618? A luminosidade dele atrapalha muito ou não há tanta dificuldade assim? Abraços. Em geral, sim, quando eles se alimentam, acaba atrapalhando. Por um lado, que a gente não consegue observar eles diretamente, mas a própria luz nos dá algumas informações. Então, o tamanho dele a gente sabe por causa da luz que é emitida, do espectro. Inclusive, até essa pergunta, sim, casa exatamente com a questão do EHT e por que foram os dois, o Sérgio Tavisá Estrela e o M87, escolhidos. Um dos motivos, além do tamanho, da distância, é a questão que eles estão em uma taxa de acreção baixa. Então, a gente conseguiria ver ele porque a luminosidade não ia saturar o EHT. Então, por isso que eles escolheram esses dois alvos. E também, no filme Interestelar, o Garganta também está nesse nível que a gente chama de RIAF, esse modo que os buracos negros têm uma baixa taxa de acreção. E, para ficar aquela imagem bonitona do Garganta, aquele disco, tinha que ser um buraco negro com uma taxa de acreção baixa, para conseguir, senão ia ser uma coisa saturada. Ia ser como se fosse uma espécie de estrela, porque o disco de acreção ia saturar tudo. Entendi. Está aí, legal para caramba. Fábio Ducar mandou 10zão. Boa noite, galera. Se um dia detectarmos uma assinatura tecnológica, como faríamos para distinguir esta assinatura de um fenômeno natural que ainda não conhecemos? Um salve da Gelada Curitiba. Boa. Cara, então, a assinatura tecnológica que o pessoal procura... Existem, a gente chama de tecnoassinaturas. E elas estão ligadas com ondas de rádio. Então, existem determinadas frequências que não tem fenômeno natural que emite naquelas frequências. Por isso que, quando os radiotelescópios procuram algum tipo de vida e tal, eles procuram em determinadas frequências. Então, eles não acham. Eles não veem pulsar, nada disso emitindo onda de rádio, porque esses objetos emitem em uma frequência totalmente diferente, que não é a frequência que a gente imagina que possa haver uma comunicação, né? Que também pode não ser. Mas é por isso. É uma frequência específica lá. Esses projetos 7 e tudo, eles têm lá no... Ah, não, a gente procura na frequência entre tal e tal porque é aí que eles se comunicam, né? Será, né? O famoso sinal OU. É, o famoso sinal OU. E aí vai. Rodrigo Gama mandou assim, Cão, os supermassivos não poderiam ser buracos negros que, entre aspas, engoliram no início do universo suas galáxias? Bom, assim, as galáxias... Existiu o universo e ele passou por uma era das trevas, né? Que não tinha nada formado, não tinha estrela, não tinha galáxia. E o que a gente consegue ver é uma época, né? Principalmente com o James Webb, muito próxima do fim dessa era das trevas, né? Então não daria tempo desses buracos negros engolirem as próprias galáxias. Talvez engolissem outros buracos negros e outras estrelas, né? Mas agora, a própria galáxia em si... A não ser que fosse, tipo, um aglomerado de estrelinhas ali. E aí ele foi lá e se alimentou daquelas estrelas. Isso pode ser, inclusive, uma das ideias, né? Mas agora engolir uma galáxia como a Via Láctea, por exemplo, não aconteceria. Até porque ele não tem poder gravitacional suficiente para isso. É. Lembre sempre, né, cara? O buraco negro não é um ralo, né? Não é um ralo. Isso tem que pôr na cabeça. A galera acha que é. É. Acaba tendo aquela noção de que ele suga. Na verdade, ele não suga nada, né? É. As coisas que caem ali. E outra coisa, assim, todo mundo acha que... Ah, porque a galáxia orbita o buraco negro. É, tipo, assim, não é... Aí dá a impressão de que ele está lá que nem o Sol, né? O Sol afeta gravitacionalmente a Terra e os planetas. Então está orbitando em torno do Sol. Mas não, o buraco negro não faz isso. Ele está ali no centro e ele afeta, claro, uma região ali ao redor dele. Mas, por exemplo, o Sol, por exemplo, não afeta. Porque está muito distante. O poder gravitacional do buraco negro não chega até aqui. Sabe? Chega muito pouco, insignificante. Acontece que ele está ali no centro. E a galáxia foi formada. Então a gente não sabe se a galáxia foi formada primeiro ou o buraco negro foi jogado ali para o centro. Mas tem, por exemplo, a galáxia do Triângulo, né? Que não tem sinal de buraco negro ali. E ela é uma espiralzinha, né? Que está ali orbitando o centro e não tem um buraco negro ali. Então, assim... Exatamente. Não, o buraco negro não é um ralo. A galáxia não orbita ele. Isso mesmo. E DN mandou dezão. Pessoal, o que faz a Terra girar em torno do próprio eixo? Adoro vocês. Isso aí é a rotação dos planetas, né? Vem lá, conservação, né? Conservação. Conservação do momento, né? Que a gente chama, né? Sim, do momento angular. Isso aí, do momento na hora da formação, tá? Então, isso é uma regra básica aí do universo, né? As leis de conservação são as coisas básicas. Não pode, de forma alguma... Ser quebrado, né? Sim. Então, conservação de momento que mantém aí a gente girando. Foi? Foi. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, gostou? Gostou. Ah, então está bom demais, viu? Roberta, muito obrigado demais por ter aceitado aí em cima da hora aí o nosso convite. Não, vai fazer duas viagens, não é? Vou para o Arizona e para o Alabama, em novembro. Para o Alabama? Olha que legal. Lá no Alabama vai ser o quê? Vai ser uma escola de técnicas estatísticas na astronomia. Ai, que maneiro, né? Vai apresentar o meu trabalho lá e agora, no final desse mês, Arizona com o GMT, né? Com o GMT. Com a conferência da GMT. Que legal, hein? Vai ser duas viagens aí. E o mais legal é que os dois ela foi convidada, né? Então, é muito incrível isso. Está vendo só, pessoal? É muito legal. Que tem brasileiro assim, indo mais além na parte científica e ganhando reconhecimento. Isso é excelente. Tem o Brasil aí, que nem os artigos do Leonardo. Tem o Brasil indo... A gente acha que não, mas tem. Mas tem, tem sim. Tem muita coisa boa sendo feita aí. Deixa aí suas redes aí para a galera. Bom, eu faço divulgação no Twitter, Instagram, né? Então, é import__robs. Então, você pode procurar lá o Roberto Duarte. E aí, estou tentando lá fazer, colocar vídeos, fazer os posts. TikTok. TikTok também. Está no TikTok também? Estou no TikTok, sem docinha. Import também, import__robs. Import__robs. É legal. Também, Roberto Duarte. Estou falando lá de astronomia, inteligência artificial, física. Então, assim... E Taylor Swift. E Taylor Swift, que é importante também. Isso aí. Vamos batizar essa inteligência artificial, hein? Eu acho legal que eu vejo lá seus posts assim. Ah, o pessoal que está chegando novo aqui, aqui a gente fala de... E Taylor Swift, não pode nem. Tem o Taylor Swift. Exatamente. E vai postar aí das viagens aí. Vou, vou. Pretendo fazer uns vlogzinhos aí de como... Ah, que maneiro. Então, sigam a Roberta, galera, para vocês. E aí, além disso, né? Porque, querendo ou não, a gente vai ficar um tempo ali de escala no aeroporto. Então, vai dar para passear ali em Los Angeles um pouquinho. Então, fazer os vlogs vai ser legal. Legal. E vai ser interessante o próprio evento mesmo. Vai ser num hotel lá no Arizona. E vai ser bem divertido, assim. Em qual cidade que é, sabe? É em Flagstaff. Flagstaff é a cidade dos observatórios, velho. Sim. Caramba, vai lá no observatório que descobriu o Plutão. Manda uma foto para nós. E é pertinho do Grand Canyon também. É, tem tudo ali, é. Então, mas acho que provavelmente eles vão levar a gente. Com certeza, porque Flagstaff é tipo a cidade astronômica ali, né? Sim. Então, tem lá os observatórios lá que são muito importantes, né? A Universidade do Arizona, ela é muito importante. Ela que cuida da câmera, a câmera High Rise, que está lá na órbita de Marte, ela é cuidada pela Universidade do Arizona. Eles que desenvolveram. Então, os caras ali, é um estado muito bom, muito legal. Pô, vai lá, registra tudo. Sigam a Roberta, então, em tudo para ela. E vai vir aqui depois contar para nós, hein? Vem. Vai vir aqui. E aí, o Dona Stephanie também está aí. É, vamos fazer mais resenha, assim, que a galera acho que curte, viu? Sim. É legal demais. Valeu muito, viu, Roberta? Obrigadão, viu? Obrigado pelo convite. Valeu, Ned. Deixe aí suas redes, seus contactos. Valeu, Sérgio. Ned Oliveira 1 no Instagram, no Twitter e no YouTube, Ned Oliveira. E também aqui no Ciências Sem Fim. Show de bola. Isso aí, galera. Então, essa semana, amanhã não tem, mas sexta-feira teremos outro bate-papo, hein? Sim. Eu e a Ned estaremos aqui falando sobre exoplanetas. Então, tragam suas questões. Pode ser. E não é só a pergunta onde que o ETzinho verde está morando, não. Traga aí suas perguntas sobre exoplanetas, que vai ser legal, muita coisa. É um dado que é aberto também. Aí, sexta-feira, eu vou mostrar para vocês aonde vocês baixam os dados de exoplaneta. Você aí que quer programar, vou mostrar aqui para vocês, que é muito legal, dá para fazer muita coisa. E tem muita coisa que vai ser descoberta ainda. E o James Webb aí também fazendo muito trabalho nessa área aí, principalmente do espectro. Então, sexta-feira estaremos aqui respondendo questionamentos sobre isso. Valeu demais, Roberta. Valeu, Ned. Obrigadão. Deu aí, Christian? E o Palmeiras ganhou? Não, não vi ainda. Deixa para sofrer depois. Está rolando ainda? Agora eu tenho um tempo sozinho. Está certo. É isso aí. Galera, um grande abraço a todos aí. Valeu demais. Boa noite. Fomos. Fomos.